Então, vamos direto para a mesa. A ideia de agora à tarde é fazer um debate sobre o uso de acervos e arquivos, que a gente sabe que isso vai ser um ponto de partida importante para a organização, para a estruturação desse programa de TV e de outras ações que a gente queira efetivar. Então, para isso, a gente convida aqui o Carlos Seabra, que é diretor do Ipsor, que tem toda uma experiência em mapeamento, georreferenciamento e outros entos que se relacionam com esse desafio de trabalhar com acervos e arquivos. E a Rosângela, do ponto de cultura... Como chama mesmo, Rosângela? Figuras em Trânsito, exatamente, lá de Sergipe, que vai fazer umas provocações com relação a isso. Então, a ideia é que a gente tenha aqui uns 20, 25 minutos de exposição de fala inspiradora, que esse é o conceito de estímulo para o nosso debate, do Carlos. Depois a Rosângela vai fazer uns 10, 15 minutinhos de provocações direcionadas mais a vocês até do que ao próprio Carlos, que a ideia é para a gente já fazer girar essas reflexões aí. E, então, partimos para o debate. Como a gente está começando às três horas, a ideia é que a gente estava previsto para terminar umas quatro horas, a gente vai terminar lá por umas quatro e meia, talvez um pouquinho mais. Está bom? Bom, boa tarde. Então, o tema aí que é para conversar é o uso de acervos e arquivos. Eu acho essa questão importantíssima, porque... E eu queria fazer algumas separações, só assim para dizer, uma coisa é filme. Filme é aquela coisa legal com uma ideia, com um começo, meio, fim, com um script, um roteiro, uma coisa que pode passar em telas de cinema, etc. Outra coisa é um programa para a TV. São linguagens diferentes. E outra coisa ainda é algo que foi filmado, mas que não virou um produto, que não tem um formato assim. E isso é uma coisa que a gente tem muito e é desperdiçado. O hermano aí de manhã, acho que ele está por ali, ele tinha levantado aquela coisa que muita gente entende que a filmadora é um aspirador de imagens. Eu acho que é uma crítica fantástica, belíssima. Agora, é válido ter um aspirador de imagens. Só você não pode chamar isso de filme. O cara que fica lá meia hora filmando tudo. Ninguém tem saco de assistir isso depois. Você precisa trabalhar o produto. É que nem um montão de ingredientes, não é um prato. Você precisa ter a arte da culinária em cima para aquilo ficar, aquela coisa saborosa. E, quando a gente está discutindo um programa de TV, a Constituição do DEPAC, é muito importante que um dos trabalhos, e eu vou mais centralizar nisso aí, seja de recuperar todo esse material que é filmado e que depois não tem um encontro que eu veja de ponto de cultura que não está todo mundo filmando, todo mundo tem o kit, etc. Só que, o que acontece com esse material depois? Então, é isso que a gente precisa se organizar para fazer. Por quê? Na hora que alguém resolver fazer um documentário, não precisa filmar tudo de novo. Pode até fazer uma outra filmagenzinha, mas, se tiver acesso a esse acervo de material que já foi filmado, poderá fazer um produto muito interessante. Agora, qual é a dificuldade do material filmado? Ele precisa ser armazenado em algum lugar. Ele precisa ser classificado. Porque não adianta, e quem tem um montão de material filmado sabe, que depois nem você não encontra aquilo, tem um montão de fitinhas DV, tem um montão de arquivos no HD que você nem sabe onde é que estão. Tem material até que as pessoas fazem upload e depois esquece a senha e nem sabe o que foi colocou onde. Então, é muito importante a questão da organização, da indexação, da classificação. Claro, se a gente tivesse um local online, e aí até há pouco conversava com o Cláudio Prado, ele deverá abordar isso na sua intervenção de amanhã, que, embora vá mais ser centrada sobre a questão de direitos autorais, a gente aqui é todo mundo meio transversal, ele vai também entrar nisso. Ele estava me dizendo que teve uma conversa muito interessante com o pessoal do Internet Archives. Então, é legal isso, você ter uma coisa online? Por quê? Primeiro, disponibiliza para todo mundo. Você tem lá a coisa em Creative Commons, com um formato que permite você usar, remixar, etc. Então, é um material que você pode usar, até para complementar um filme que você esteja fazendo. Quando você põe online, não só dissemina, como já é um backup automático. Porque esses lugares são profissas, e quando queimam o HD, aquilo automaticamente já está espelhado. Então, é uma forma de a gente também garantir que não tenha material fílmico produzido. Quantas vezes eu já não falei com gente que eu vi filmarem coisas, e depois, quando entrei em contato, escuta, você tem aquele material que eu vi que você filmou no debate e tal? Ah, mas eu não sei onde é que eu coloquei. Ah, aquela fita eu tive que reutilizar. Então, a questão de backupar, da gente não perder material, é fundamental. E outra vantagem de colocar material online também, é que o sistema obriga você a se organizar. Você tem que atribuir um nome àquilo, aí tem um campinho de descrição, você vai ter que produzir quatro, cinco linhas descrevendo qual é esse material. Se você puder pôr algumas tags, umas etiquetas, você vai conseguir usar a folxonomia para encontrar materiais. E, para mim, o ideal desse material seria a gente pensar em fazer algo com a riqueza, por exemplo, do Porta Curtas, que o Porta Curtas da Petrobras, todo mundo conhece, é um projeto feito pelo pessoal da Sinapse Cultural, que é muito interessante, porque, quando você busca a informação de um filme, vem a ficha técnica, vem a sinopse, e eles têm até, de boa parte dos filmes, eles têm a lista de diálogo, então você pode pesquisar um curta até por um trecho de um diálogo que tenha. Você não lembra qual é o título do filme, mas você sabe que a atriz, uma hora, manda o cara a merda. Então você procura, vai à merda. E aí você vai encontrar, de repente, quatro, cinco filmes que atendem a essa condição. Eu acho que isso é uma coisa que pode nos levar a gente a se organizar melhor, porque é a maior crítica que eu tenho à produção audiovisual, se é que podemos chamar assim, quer dizer, as filmagens, é esse trabalho de aspiração de imagem, usando o termo do Hermano, que é que ele não serve para nada se a gente não fizer esse trabalho de organização, de indexação, e permite a colaboração. Boa parte dos pontos de cultura, que ficam fascinados com o fato de ter uma câmera e de poder brincar de editar o material, acabam, às vezes, fazendo coisas que são muito ruins de serem assistidas. Isso não é mal, porque tem um processo que está envolvido. É que nem uma criança que vai escrever uma redaçãozinha. Você não pode pegar isso e publicar um livro como se fosse literatura. Mas, para ela, é fundamental num processo de crescimento. E a gente que pega uma câmera de vídeo e sai por aí filmando, e depois quer brincar de editar, é super válido pelo crescimento que propicia. Mas nem sempre o resultado final é uma obra que vale a pena circular. E, quando a gente está falando de uma TV pública, a gente tem que se preparar, sim, para um material que o público goste de assistir. Porque, senão, a gente vai fazer algo que vai até desacreditar a própria ideia. Além de, muitas vezes, você cair em uma coisa demagógica. A TT tinha levantado ali de manhã aquela questão de que você pega uma pescadora, ela filma qualquer coisa, e você fala, que bonitinho, a pescadora pegou uma máquina de filmar. Isso é demagogia. A gente tem que dar condições e a gente tem que se estruturar para que a gente domine a linguagem cinematográfica, para que a gente saiba fazer produtos que sejam competitivos, sim, com o modelo hegemônico que está colocado aí. Não significa copiar o modelo estético, etc., do que está colocado aí. Mas a gente tem que se aprofundar na chamada questão da qualidade. Numa primeira reunião que a gente teve até lá em Belo Horizonte, até surgiu esse tema da qualidade, foi até o começo de um debate que, como a gente estava com falta de tempo, não prosseguiu. Mas eu acho que é importantíssimo, eu acho que é algo que tem que ser colocado. A gente tem que fazer coisa discutindo a qualidade. Primeiro que tem muita gente que acha que qualidade é sinônimo de bom. Eu não acho. Qualidade é sinônimo de alguma qualidade, que pode ser até ruim. A qualidade do Bush é ser um grande assassino de massas. A qualidade de uma boa feijoada é ser gostosa de você comer. Então, qualidade pode ser ruim, pode ser boa. A gente precisa discutir que qualidade a gente quer, independente de conceituar se é boa ou má. Mas nós precisamos discutir a nossa qualidade. E a qualidade do material que a gente filma, eu acho que tem que ter várias. Uma, ele ser fiel à ação que a gente tem enquanto pontos de cultura, de resgate de cultura popular, produzir novos tipos de cultura, até sofisticado ou intelectual. Tudo bem, a gente tem que produzir de tudo. Então, material filmado tem que ser fiel a isso. Ele tem que permitir ser reutilizado. Aí entra essa questão da organização. Sem organização, não rola. Não adianta a gente discutir que Creative Commons é o formato ideal para disponibilizar material se você não tem uma licença assinada do cara. Certo? Porque depois, amanhã, vem um cara aí e resolve brigar e você não tem prova que você tem os direitos daquilo. Então, obriga a gente a se organizar. Não adianta você filmar se depois você não puder recuperar com uma descrição ou com uma palavra-chave onde é que está esse material. Então, é importante, sim, organização, indexação, classificação. Isso vale não só para o que a gente está filmando agora, para aquilo que já nasce digital. Eu acho que a gente tem que pensar no enorme acervo analógico. E aí eu levanto o que o Lula disse de manhã. O digital é muito legal, mas a gente não pode deixar aquilo que é produzido à mão continua sendo válido. E, no nosso caso, de cinema, de vídeo, de audiovisual, a gente não pode deixar de lado aquilo que é analógico. Quanto a gente tem acervo de VHS? Isso está se perdendo. Isso vai ser jogado fora. Então, está na hora de recuperar. É o seguinte, a gente que está envolvido com o audiovisual, e eu digo a gente, eu me coloco nisso, eu militei a minha vida toda no cineclubismo. Estava na gestão passada do Conselho Nacional de Cineclubes, etc. E eu me engajo muito na questão do audiovisual. Mas eu não sou um cara de câmera que sai por aí filmando, etc. Eu gosto até de editar. E cada um tem o seu tesão, digamos. Tem o cara que é bom de bolar um script. Tem o cara que é bom de mexer com a câmera. Tem o cara que é bom na ilha de edição. E a gente tem que descobrir gente que é bom de arqueologia. Vários de nós aqui terão propensão de ser pesquisadores, de resgatar material. É um jeito da pessoa começar a se apropriar da imagem, que é até levantando o que outros já fizeram. Então, eu acho que os acervos que tem nas nossas entidades de VHS, material que está sendo perdido, é uma das ações que a gente precisa ter, digitalizar esse material. E, além de digitalizar, organizá-lo, verificar se ainda está vivo quem filmou aquilo para que a gente possa pegar a declaração de direitos autorais. Tudo bem que vai ter uma boa parte de material de acervo que não vai ter direito assinado de Creative Commons, etc. Mas é um trabalho que precisa ser feito. Outra coisa é aproveitar também a rede de parceiros. A gente aqui está falando aqui em um grupo de 57 pontos de cultura. São 57 que estão presentes. Isso já é muito representativo. Isso aqui já joga por terra aquela afirmação que alguém fez lá para o Célio, que a TV pública está nascendo de cima para baixo. É risível a gente vendo quem está aqui presente. e pelos relatos que foram colocados de manhã, o que cada um de nós está atrelado, representa e significa em termos de outras organizações da sociedade. Não tem alguém aqui que não tenha falado de duas, três coisas. Eu sou também de um grupo de teatro e estou na Secretaria da Cultura não sei de onde, eu sou tal ONG. É uma mistureba que é um montão de raízes. Cada um de nós é um nó de rede com uma série de outras redes. Então, eu acho que, nessa ação que nasce agora do DEPAC, essa preocupação de formar acervo e arquivo, a gente tem que funcionar também como articulador para trazer outras redes de acervos. No caso concreto, nós temos, por exemplo, de manhã, o Hermano, que é do Ideário, é também um cineclube. Ele tem vários filmes que já fez aí ao longo da vida e tem outros de gente que tem contato. Estava falando com o César agora há pouco e ele estava me dizendo de material, estava falando do filme do Cartola, que ele disse assim, filmaram 50 minutos de material para depois aproveitar 5 para o filme do Cartola. Cadê o resto do material? Então, é algo que a gente pode ir atrás desses materiais que muitas vezes não foram aproveitados, não foram usados. A gente mesmo, na produção do Mosaico, que são programas de 26 minutos, não é isso? Cadê o resto do material que foi filmado? De repente, a partir desse material que foi filmado, tem trechos que podem ser usados em outros vídeos, em outras coisas. E esse é um dos trabalhos que a gente tem que fazer. Mapear outras entidades, outros acervos, enfim, ajudar a formar uma rede de parceiros para isso. Bom, a questão de arquivo, existe a coisa do arquivo físico, que eu nem vou entrar direito no detalhe disso, eu só queria resumir mesmo nessa preocupação de um servidor para você ter um arquivo central, claro, cada um tem que ter os seus, etc. Isso pressupõe a gente também articular uma parceria forte, cada um de nós montar um servidor é complicado. Como eu disse na minha instituição, o Y, a gente tem um servidor na web, a gente tem uma boa banda com o Embratel, etc. mas a gente não daria conta de montar nenhum projeto de falar para as pessoas olha, coloquem um acervo aqui com a gente, porque a queimar a banda, HD eu até tenho, eu conseguia garantir dois anos de produção de todo mundo aqui, mas em termos de banda, principalmente se tiver sucesso, porque se for só para um ou outro clicar, tudo bem, eu tenho banda, mas se for para ser um sucesso de público, eu não tenho. É aí que entra essa coisa de internet e archives, é aí que entra a parceria com a RNP. recentemente a gente teve a oportunidade de trabalhar, colaborar com o Comitê Gestor da Internet, organizando um seminário, Adriano inclusive participou de uma das mesas, o Cláudio Prado também, representando o Ministério. E qual é a ideia do Comitê Gestor da Internet? Articular e fomentar a circulação de conteúdos culturais e educacionais. um dos eixos básicos para a gente articular essa circulação de bens culturais é ter um lugar que a gente possa armazenar, que seja poderoso, que a banda seja rápida e que isso seja de acesso a todos nós, porque hoje em dia a RNP é basicamente voltada para fomentar os usos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia. Inclusive, o Ministério da Cultura nem faz parte da RNP oficialmente. Está entrando oficialmente. Ótimo. A primeira vez que a cultura teve algo dentro da RNP foi até um lance que o Claudio que articulou, que foi o Estúdio Livre ficar lá dentro. Tem um servidor lá dentro e os materiais do Estúdio Livre ficam lá. o que é até um despropósito face à quantidade de material que tem no Estúdio Livre, que é pouca para a possibilidade que tem, e a banda que a RNP tem, que é ilimitada. A gente poderia pegar toda a produção cinematográfica do Brasil, não digo só dos pontos de cultura, falo de todos os nossos cineastas, das ABDs, do movimento cineclubista, das TVs públicas, etc., e colocar nos servidores da RNP que eles aguentariam. Se fizer uma parceria com Internet Archives, então, fantástico. Isso nos leva a discutir modelos de upload, de download, de disponibilização online, porque hoje em dia, quando a gente fala de vídeo, a gente deve poder assistir o audiovisual, tipo um YouTube, online, e ao mesmo tempo deve poder fazer o download dele, caso a gente queira. Exatamente. Procurar e buscas inteligentes, desde por cena, etc. Tem um buscador na internet muito interessante que você rabisca com o mouse vermelho aqui no canto e embaixo uma mancha azul, e ele recupera fotografias que atendam a esse padrão visual. A gente poderá, em breve, ter isso também para procurar filmes, porque, principalmente na hora que você está produzindo um filme, você vai procurar acervos de coisas já filmadas, e isso pode ser interessante. Bom, a questão de fazer essa arqueologia e de trabalhar a qualidade da produção, coloca algumas demandas aqui para nós, que eu vou chutar como sendo uma preocupação do DEPAC, e depois, junto com as outras provocações que a colega aqui vai fazer e vocês, o Adriano vai responder o que é do DEPAC, o que não é. Deve ter várias coisas que nem ele não sabe, porque está em andamento a coisa, mas uma delas é o seguinte, essas ações de formação, de capacitação, porque a gente precisa disso, filmar tem questões técnicas de iluminação, tem coisas de roteiro, de script, nós temos que nos preocupar com o trânsito desse material internacionalmente, então, quando a gente faz uma lista, quando a gente faz um diálogo, você vai fazer uma pequena ficção, você tem um roteiro, você tem a lista de diálogos, é legal disponibilizar junto, porque se algum companheiro na Colômbia na rede sub-30 quiser pegar esse material e exibir lá, eles não vão entender nada do que é dito no filme, porque existe a dificuldade linguística, nós temos um pouco mais de facilidade de ouvir o que eles dizem, mas o contrário não é tão fácil, por uma questão de sonoridade, mas quando eles leem, eles entendem tudo, então, a partir de uma lista de diálogos, eles podem produzir as legendas que vão ser colocadas nesse filme, e normalmente é um material que todo mundo que filma depois joga isso fora, nós não podemos mais continuar jogando esse tipo de material fora, porque ele é fundamental para alavancar uma circulação desse material. Legenda é importante não só para o pessoal na Colômbia, no Peru, na Venezuela, na Argentina, ver, mas também no Brasil. Quantas vezes um sotaque é arretado, o pessoal, de repente, lá no Sul não consegue entender direito o que o cara falou, na hora que mistura uma gíria. Na hora de você pegar e se exibir em Angola ou Moçambique, aí o pessoal também não vai entender nada, vai aparecer outro idioma. Então, para circular no próprio país, é importante a legenda, pensando até nos deficientes auditivos, etc., que com uma legenda não tem problema nenhum. Materiais conexos. É outra questão que a gente vai ter que se preocupar. Música, áudios, depoimentos. Por exemplo, o Museu da Pessoa, o Eric estava falando, tem um acervo riquíssimo de depoimentos de pessoas, ou por profissões, ou por religiões, ou escritores, ou por... N projetos que o museu fez, eles têm um acervo, eu conheço bem, riquíssimo, que pode ter material interessantíssimo para ser aproveitado. Ou as imagens, ou os filmes, ou só o próprio áudio. A questão de direitos autorais, eu acho que a gente tem que trabalhar, o Cláudio vai abordar essa questão especificamente, mas eu queria só pontuar isso, que é muito importante a gente trabalhar, por um lado, a organização, que eu acho que é deficiente, e por outra, a sedução, que também tem sido deficiente. Na hora que a gente vê um idiota como aquele Fernando Brant, escrever um artigo, que ele inclusive até falta ao respeito com Gilberto Gil, etc., é legítimo qualquer um ter crítica, mas aquilo ali ficou abaixo de crítica, por isso que eu me dou o direito de chamar o cara de idiota, porque quem escreveu aquilo merece, no mínimo, esse epíteto. Mas ele é representativo de muita gente boa da área de música. Ali ele é estranho, porque ele consegue misturar, dizer que quem está interessado no Creative Commons é a Microsoft, o Google, o cara faz ali um samba do branquelo doido, que é uma coisa esquisita. E ele só não coloca em jogo, a única coisa que ele não fala é da Sony, da IBMG, Arial, etc., não é à toa. Muitas vezes, aquilo que não aparece, aquilo que está oculto, é o que é mais evidente. Se alguém fica perfurando um papel em um montão de lugares, você vê o papel todo cheio de buraco, menos no centro, que faz uma esfera perfeita, você vê que quem está fazendo os furos está querendo ocultar uma coisa ali. E a quantidade de furos acaba mostrando onde está o objeto que está querendo ser escondido. Os furos que tem nessa matéria do Brant, ele mostra exatamente o que está sendo oculto, que são essas grandes empresas monopolistas que lidam com a música. Agora, ele é representativo, apesar disso tudo, ele é representativo de boa parte do setor musical, que tem esse medo. O compositor pensa, poxa, a única coisa que eu consegui ao longo de toda a minha vida é o direito autoral. E, às vezes, a gente não consegue colocar isso com uma perspectiva certa para o pessoal que produz música, ou que produz literatura, ou que produz cinema. A gente tem que ter um trabalho de sedução, mostrar para as pessoas que o Creative Commons não é para combater ninguém, ele é justamente para trazer que o cara não precisa colocar tudo. Você tem um músico, o cara tem 15 músicas, libera uma em Creative Commons e vê o que acontece. As outras você continua com o direito autoral. Vê se você vai passar a vender mais ou não. A gente tem inúmeros casos, e o Cláudio deverá citá-los concretamente, de bandas que estão hoje tocando aí no exterior, etc., porque ficaram conhecidas, porque disponibilizaram em Creative Commons. Nós temos que entrar também em questões, e eu nem vou me aprofundar aqui, de software, a questão do software livre, que também é importante ter um trabalho não-xiíta de software livre, quer dizer, principalmente na área de audiovisual, isso é muito complicado. Não dá para desqualificar. Não, mas esse filme aí, você fez no Cineleco ou não? Não é por aí. E às vezes tem gente que atrapalha a discussão com uma posição xiíta demais. A gente tem que trabalhar com o software livre, avançar, mas também nessa perspectiva de se preocupar principalmente com o conteúdo. Se a gente está discutindo poesia, o interesse é a qualidade da poesia e não a marca do lápis que o sujeito usou. Claro que software livre é mais do que a marca do lápis, mas essa é uma discussão que é importante a gente ter, assim como a questão do hardware. Eu achei genial aquela questão do hardware livre que foi colocada aí, do pessoal, a partir de meta-reciclagem de materiais, produzir material para trabalho de audiovisual, que isso também é um grande impedimento. Capacitação é outra questão e que eu acho que o DEPAC também poderia entrar um pouco nisso. Quer dizer, tudo isso envolve capacitação. Nós vamos ter algumas oficinas de modo continuado, vamos trabalhar com a educação à distância, vamos produzir alguns cadernos, algumas apostilas, que o próprio DEPAC vai ter essa ação de cooptar parcerias, de editar algumas. eu acho que seria muito interessante ficar aqui também como provocação ao Adriano. Site, é importante haver um site que sirva até de incubadora de materiais facilitando esse mapeamento. A coisa, se todo mundo, o que falou aqui de manhã de produção, só isso, já dá um belo trabalho de um mês para sistematizar isso tudo. Quais são os títulos, qual é a minutagem, qual é a ficha técnica, qual é a sinopse, tudo o que foi falado aqui. Isso tudo já precisa ser colocado em um site, nem que seja improvisado de algum modo. E temos que pensar na produção. Para cinema, temos que ocupar as salas de cinema na medida em que elas querem. São principalmente espaços mais democráticos, como os cineclubes. Quando estamos aqui discutindo televisão, é muito importante que também possamos ter, na televisão, raras vezes, se já vou concluindo, você pode dialogar com quem está te assistindo. mas, para isso, os cineclubes são um formato interessantíssimo. Então, é muito interessante a conjugação disso. A gente está pensando agora em produzir para a TV, mas vamos fazer circular também essa produção em locais presenciais. A gente tem que pensar na escola, temos que pensar nos cineclubes, até porque aí são oportunidades de você dialogar com quem está te assistindo, você educar o olhar, você repensar a tua obra e, certamente, há um crescimento, uma formação tanto de público como do produtor de audiovisual. e essas estratégias não se eliminam, elas são complementares. A questão do celular, a questão do vídeo de bolso que a gente tem se empenhado nisso e é um dos formatos interessantíssimos, inclusive até como subaproveitamento de algo. Por exemplo, o mosaico, que tem 26 minutos de duração, depende do material que não foi ao ar nesses 26 minutos, até por fugir do foco daquele programa, de repente, daria um belíssimo vídeo de bolso de 50 segundos, de um minuto e meio. Então, é muito interessante pensar no reaproveitamento de material que você tem ou de sobras até para fazer vídeo de bolso. Vídeo de bolso de animação. Então, o Lula certamente deve ter material que não entrou num filminho de animação, mas, poxa, saiu legal, uma maçãzinha caindo, aí o Newton sai aos pulos e cai não sei onde. De repente, você faz disso um vídeo de bolso, um mini documentário, uma mini ficção, um clipzinho musical. Pensar na internet, essa questão que foi aqui levantada e que também é uma expectativa, não vou aprofundar, agora até porque falta o tempo, mas que o Cláudio prometeu que ele entraria mais, discutir a questão da internet, aí eu discordo do Cláudio quando ele disse que acabou a programação. Eu acho que fazer... discordo quando é tão veemente a colocação dele. Acho que não acabou. Assim como o cinema não matou o teatro, o cinema é uma nova forma de... Então, eu acho que tem novas formas que não são mais a programação. Mas a programação tem o seu papel. Mas depois a gente faz o debate. Está certo. Então, uma coisa é programação, outra coisa é programação. Ok, aí eu concordo. A TV interativa que foi colocada aqui, a gente tem que começar a pensar nisso. O que é produzir interativamente? Você pega o cara, ele chega e já se peca um beijo na moça. O que ela faz? Ela retribui e entrega-se aos seus braços ou dá-lhe um tapão na cara? Você tinha que optar por uma dessas coisas ao fazer um filme. De repente, com a TV interativa, você vai poder... Ou, ao fazer um filme didático, você pega o sujeito falando que o outro é um oligofrênico e continua o discurso. E, de repente, no cantinho do vídeo, você pode clicar com o mouse e vai abrir uma janelinha explicando uma consulta ao dicionário o que é a palavra oligofrênico. São inúmeras perspectivas quer a gente esteja fazendo audiovisual de ficção, documentário, didático. São perspectivas que se abrem, é uma linguagem que a gente ainda vai ter que entrar por isso. É a interatividade. Bom, mas eu não digo, vou passar para a Rosângela, porque eu já ultrapassei meu tempo aqui. Ele já falou tudo. Bom, boa tarde. Na verdade, eu só vou colocar algumas coisas do que a gente já viveu e falar mais do que nunca. Que pensar na produção também já é pensar no acervo e arquivo. E que o DEPAC tem mais é que pensar nesse tema e nesse trabalho, que vai ser grande. e falar da reunião que a gente teve ontem na representação do MINK e que já apontou para algumas coisas. A gente conversou com o Paula Ribeiro e já fez esse diagnóstico do que as TVs têm com o antarcevo, material, formato. O Paula Ribeiro é da TV da Bahia, o IDERB, e está também na TV Brasil fazendo essa articulação. Não sei bem assim. Não, é só para analisar para as pessoas que é da Bahia. Está bom. E ele participou, foi uma reunião do Nordeste, algumas pessoas do Nordeste, e a gente já apontou para algumas sugestões. Primeiro, conhecer o diagnóstico das TVs, material, o que as TVs têm enquanto suporte digital e analógico. Conhecer também o diagnóstico dos pontos de cultura, para fazer esse mapeamento organizacional. quanto conservação, e que leva também a pesquisa, vai ajudar a pesquisa para os estudantes, o CTAV está sendo implementado agora em Recife, e que vai servir a todo o Nordeste e uma parte também do Norte. O CTAV do Rio já serve praticamente ao país, aos outros estados também, e que se prontificou a dar algumas oficinas, juntamente com a Cinemateca, a dar uma oficina para conhecer como lidar com o arquivo e com a pesquisa relacionada ao audiovisual. seria uma forma de a gente pensar uma saída. Mesmo porque eu acredito que a gente vai estar criando grupos de estudos ou grupos de trabalhos a partir daqui, a gente não deve pensar só que todo mundo aqui vai começar a produzir, mesmo porque a gente é ponto, tem outras pessoas também que podem dar sua colaboração dentro do tema arquivo e acervo. também foi pensado o Mais Cultura vem com um grande aporte financeiro, são seis bilhões, e que a gente deve pensar em realizar vários projetos para todas as áreas, e que se pensar no modelo de financiamento tipo Funcines, que viabiliza a produção regional, onde não tem ainda, e que também favoreça um modelo de MIS, que você possa criar sua videoteca ou DVteca, como também em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente pudesse elaborar um projeto criando CVTs, que são centros técnicos, centros vocacionais técnicos, que possibilitassem também lidar com a formação, a produção, e, consequentemente, com essa parceria via CTAV Nordeste e os outros estados com o CTV e a Cinemateca. Também visando uma política de exportação, juntamente com o Apex e a BPI-TV, que serviria de exportação. Hoje é um preço alto para você veicular o seu vídeo em feiras internacionais e que a gente pudesse também ter isso como prioridade de parceria. Bom, no mais, jogar mesmo para você o que vem de sugestões também como um todo para que a gente possa ter em mente o que a gente vai poder organizar em termos de arquivo e acervo. Bom, pessoal, agora a ideia, na verdade, é justamente esse é um princípio de estímulos para que a gente possa debater e conectar isso tudo com as questões relacionadas a essa construção não só do programa de TV, mas também dessa, digamos, que já foi usado bastante o termo, dessa rede que está se constituindo aí, que já se constitui, mas que está se conectando aqui também. Cadê a... Jeff, você pode ficar com o microfone aqui, por favor, para passar para o pessoal? Bom, vem cá, porque, enquanto isso, você já vai adiantando. na realidade, a pergunta também é uma provocação. Essa questão toda do debate em pé, não é? Tá, tudo bem. Melhor. Essa questão toda do debate sobre direito autoral, principalmente em Minas, ela pegou pesado. Então, eu acho que... Por conta do Fernando Branche, que eu acho que é um dos principais e grandes letristas mineiros que a gente tem, eu acho que a gente tem que se se colocar dentro do campo das artes e, quando a gente se coloca dentro do campo das artes, a gente tem que saber valorizar as outras artes também. Existe um maltrato do meio do audiovisual de, às vezes, se colocar acima de algumas questões, embora eu acho que o respeito é mútuo. mas, independente dessa questão, que isso é juízo de valor que cada um tem, isso provocou uma série de debates em Minas que foram muito interessantes. Primeiro, essa questão que o Carlos estava falando sobre você liberar alguma coisa em Creative Commons, mas precisar assinar uma folha de papel para poder garantir de alguma forma de que aquilo ali aconteceu. Da mesma forma, isso acontece no mercado. Então, o meu questionamento é muito assim, é claro, louvo as novas práticas digitais, acho que são mecanismos importantíssimos de disseminação de um conteúdo que jamais teve essa possibilidade de circulação como anteriormente. Agora, ainda assim, há necessidade de um produto, de uma manufatura, algo que circule e que gere renda para que esse mercado se estabeleça. Claro que o Claudio tem algumas colocações em relação a isso que eu vou querer ouvir, mas o que eu estou sugerindo com essa provocação é que a gente estava, inclusive, conversando, Paulo, a gente estava conversando sobre a questão do que aconteceu na Nigéria, daquele mercado todo de audiovisual que se proliferou através dos DVDs piratas, assim como ocorre no mercado da música, no Pará, através... É, que não é considerado, eu digo... É, tudo bem, mas é só para a gente ter a nomenclatura. Então, dentro desse prospecto, você tem um mercado que nasce. Agora, da mesma forma, a gente aqui no Ocidente, latino-americano, submisso historicamente por essa hegemonia norte-americana, esse mercado capitalista e tudo mais, a gente sabe que essa reviravolta não vai se dar da noite para o dia. Os grandes estúdios, as grandes gravadoras, elas também não vão ruir da noite para o dia e elas também não vão deixar de estar no processo de inovação tecnológica. O fato é que nós, como pontos de cultura, numa proposta de contribuir com a sociedade, gerando produção de conteúdo e propagando o que está sendo construído em cada comunidade, temos também que pensar, e aí vou puxar a provocação que eu esqueci o nome, da questão da profissionalização do trabalho, que não é só a nível estético, mas é também em termos de mercado, de posicionamento dos pontos de cultura e mercado, acho que a gente deveria se aproximar de algumas instituições que são fortes no país e que trabalham com essa vertente. Haja visto o que está sendo feito na experiência lá de Cataguases com o Sebrae, já com uma parceria para entrar nessa possibilidade de estruturação de pontos de cultura, ou seja, melhorar os processos de gestão dos pontos de cultura, ampliar as formas de interlocução dos pontos de cultura com o próprio meio audiovisual, que não basta só que a gente tenha uma compreensão da linguagem cinematográfica, é imprescindível que o cinema esteja realmente circulando dentro desse meio. Então, é uma provocação. Temos figuras importantes dentro do meio cinematográfico que vão estar nessa televisão, Orlando, Leopoldo, são pessoas que também têm que atentar à importância dos pontos de cultura como pontos de difusão e produção desse novo mercado que está surgindo aí. Agora, a minha pergunta é qual é o produto e como que esse produto vai circular, gerar renda ou ser vendido, não sei, comercializado? Boa tarde. Bom, esse debate para mim está sendo muito importante porque o nosso ponto é justamente ele lida com acervo, acervo audiovisual de Capoeira Angola. E eu queria só falar um pouquinho de como é que está a situação lá no ponto para tentar ver até alguns tipos de soluções que a gente possa encontrar. a FICA é uma fundação internacional, nós estamos em 17 países e aqui no Brasil tem quatro sedes. Lá na Bahia nós temos uma sede em Salvador e já possuímos, já tinha um acervo inicial em VHS de umas 70 títulos de rodas de capoeira e vários materiais que a fundação foi produzindo ao longo do tempo. Com a inserção do ponto de cultura nós produzimos já praticamente o dobro disso. Então, temos mídias digitais em formato DV e temos um acervo que está chegando dos Estados Unidos na sede de lá que tem mais ou menos umas 250 fitas. A nossa sede é uma fundação de capoeira. Eu fico muito preocupada com essa questão quando você fala aqui de como armazenar esse material. Nós não temos ainda uma estrutura, muito da informação que a gente está buscando é observando como as outras instituições que lidam com o audiovisual têm trabalhado com isso, mas a gente percebe que uma série de equipamentos técnicos seriam necessários para poder manter esses equipamentos em qualidade. O VHS, a gente já passou por um processo de limpeza, estamos tentando digitalizar, mas passamos também por um processo onde a falta de mão de obra mesmo qualificada nessa área nos impede de avançar mais ainda nessa etapa. E poucas pessoas conhecem e sabem lidar com o acervo audiovisual. Essa é uma deficiência que nós encontramos. Uma outra diz respeito à questão dos direitos autorais. Na semana passada, nós tivemos uma briga tremenda porque uma garota de Israel queria viajar para Israel e queria levar alguns jogos de capoeira para o país dela. E as pessoas não compreenderam muito bem como é que poderia lidar essa coisa de você praticante de capoeira e o seu jogo está circulando no mundo, como é que fica essa relação, já que a gente sabe que se for no YouTube baixar capoeira, a gente vai achar vários materiais desses lá e muita gente não autorizou e várias pessoas tiram fotos. Então, eu compreendo essa questão do Creative Commons, mas eu fico assim pensando como fazer essa sedução com aqueles capoeiristas angoleiros antigos que já praticam aquilo há muito tempo e que já viram várias vezes o seu material, a sua imagem ser retratada de diversas formas e não ter um acesso nem a pedido de licença, por exemplo, olha, eu vou pegar aqui e vou gravar essa roda aqui e vou utilizar. Então, é uma coisa assim que eu estou aqui pensando como chegar essa informação lá em Salvador e ter uma conversa com o pessoal de lá. Essa questão da capacitação acho que é uma coisa que tem que ser urgente mesmo, porque temos pessoas para poder trabalhar com isso, mas não temos pessoas que possam nos estar nos informando sobre isso. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse Internet Archives, como é que está essa discussão, como é que a gente chega até isso, até o Cláudio, pode até responder. Como é que nós podemos chegar até isso para poder ter essa informação? Porque lá, por exemplo, o nosso processo está sendo de digitalizar o material que nós temos em VHS, nós estamos passando para DVD, já temos um público muito grande do mundo que chega lá para querer assistir esses jogos de capoeira para se ver ou então que traz material de outros países. E a nossa intenção é não só pegar os arquivos da fundação, mas tentar também buscar os arquivos de outros grupos de capoeira e tentar montar um centro mesmo onde você possa ter o audiovisual e a capoeira angola em um único espaço. E aí, eu acho que cai também em uma questão de financiamentos, porque você está falando de compras de HDs, essas coisas todas, isso vai gerar um custo, um custo bastante alto para isso. Obrigada. Cláudio. Bom, eu quero começar uma coisinha rápida. Os meus 15 minutos amanhã, por favor, que sejam dobrados, porque só o que já aqui, que não era o que eu ia dizer, me passaram para dizer, eu não vou entrar nisso. Mas, como o Carlos não vai estar aqui amanhã, a programação versus a programação é a questão, sobretudo, da morte das palavras que o digital precipitou de uma forma fantástica. as pessoas veem programação grade. Nelson Preto costuma dizer assim, já pararam para pensar por que chama grade curricular? E aí, grade, acabou. A gente tem que pensar em uma outra coisa. Tem que pensar a nova dimensão da programação. E aí, programação é programação. Claro que não acabou. Agora, não podemos mais pensar TV pública sem conjugar com a internet. E aí, bom, falo amanhã. Agora, a outra, essa questão que eu estou vendo aqui, colocada por você e por você, já duas questões que buscam uma reflexão mais profunda, de compreensão mais profunda do que é esse novo modelo de olhar para os direitos autorais. Que o digital precipita por possibilitar a distribuição com o clique. desmaterializando o suporte de música e de filmes. Essa nova compreensão está incrustada. É uma coisa de... Todo mundo que ouviu falar nisso pela primeira vez ficou meio assim. É um processo, não é produto. É um processo. Daqui para frente, nós estamos vivendo a era dos processos. Que geram... Na hora de compreensão disso, a partir da compreensão disso, estão nascendo, já existem, e o Carlos mencionou isso e passou a bola para me falar amanhã, das N formas de se virismo, se virismo, a maneira, a forma de se virar que as pessoas estão encontrando dentro dessa nova circunstância, dessa nova forma de existência digital. Que é se virismo mesmo. Se você ficar preso dentro da gaiola, você está preso dentro da gaiola. O copyright é uma gaiola. Como ele foi pensado dentro desse modelo fechado. A nova forma de ganhar dinheiro com isso é outra coisa. Não dá para repetir a mesma coisa. E o que eu... E eu também não sei. Eu conheço gente que ficou rica por conta disso. E alguns ficaram bilionários. Nos Estados Unidos, está cheio. O cara do internet ficou bilionário porque descobriu o jeito de ganhar dinheiro na internet. Agora, existem outras coisas. Tem histórias do Benegão, que eu vou contar amanhã. Mil coisas. Agora, é isso. Eu não queria me estender aqui porque amanhã eu vou falar, mas não vai dar para ser 15 minutos. É que você se inscreveu, eu anotei aqui. Você se inscreveu, eu anotei. Não, eu só vou me deter ao tema. Eu acho que com a experiência que a gente está tendo e hoje mesmo aqui a gente viu, todo mundo falou como é que eu tenho o seu material, como é que você tem o material, como é que você chega o material para mim, como é que... Eu acho que nós temos que pensar, acho que a proposta que está colocada aqui hoje é a gente pensar mais do que a questão do programa. A gente está pensando... Essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de encontrar todos, realmente, esse encontro é representativo, é representativo. eu fiz questão de anotar os pontos de cultura todos que estão aqui, a gente tem rodado bastante aí com muitos companheiros aqui, então acho que a gente tem que aproveitar esse espaço para a gente buscar muito mais do que a questão do programa, propriamente dito, também pensar como que a gente, essa rede, se fortalece, etc. Essa questão do acervo é fundamental. Nós temos que resolver de duas maneiras, ao meu ver, tem que buscar esse desafio, fisicamente e virtualmente. Eu acho que essa questão de estar na internet para nós é central, porque possibilita e resolve uma série de questões de edições, reedições, remixar, reaproveitamento, o escambau de maneira livre. Eu posso subir todo o meu conteúdo e quem quiser baixar na China pode baixar e fazer o que quiser. Assim como já é feito uma turma muito bacana no Nordeste chamada Recombo. Vocês devem conhecer o Recombo. É um movimento que, inclusive, surgiu um dos principais grupos que trouxe à tona a questão do Creative Commons. Eu acho que é a internet, que o portal, o que o Claudio está vendo, isso é central para a questão dessa disponibilidade desse conteúdo que possa estar sendo feita via sistema, via rede mundial de computadores. e a outra é física. A outra é física. Enquanto isso, eu acho que a gente devia pensar, viu, Adriano, devia pensar na possibilidade de centralizar alguma midiateca, alguma coisa, não sei se já existe isso dentro do campo da Radiobras, uma midiateca, uma estrutura física com qualidade para receber acervo e para que a gente possa estar, isso sendo classificado nesse lugar, catalogado e a gente possa estar fazendo solicitações, tanto alimentando quanto também buscando. Porque hoje mesmo nós vimos aqui, eu estou colhendo material, está todo mundo querendo material, como é que troca o nosso material, como é que você leva para o seu ponto, como é que eu levo para o meu ponto. E não tem como a gente fazer hoje aqui. Então, acho que as duas coisas, temos que pensar na questão física, uma midiateca, se for possível, nesse trabalho que está sendo feito pela Radiobras, ser incorporada dessa questão em um lugar que seria talvez ideal, e essa questão rapidamente ser resolvida da internet, que é a gente pensar esse portal aí, desse lugar virtual para estar colocado esse acervo nosso. É isso. Alemberg. Aí depois o amigo do Rio Grande do Sul, lá que esqueci o nome. Ah, sim, e o Seabra primeiro. Nego Bom? Então, é assim, é a respeito dessa coisa da rede, da rede e essa TV onde vem passar, onde vem passar os produtos que a gente produzir em nossa comunidade. A Fundação Casa Grande, ela fica numa cidade onde a população urbana é 3 mil pessoas. A maior parte é, a população é rural. Então, nós, lá, nós funcionamos uma TV comunitária na qual foi lacrada. E aí, nós apresentamos um projeto de uma TV educativa no Ministério das Comunicações que ainda hoje está rolando. A gente já passa, já manda material para a TV Futura, para a TV Cultura. Sempre que pede, a gente já produz material lá. Isso, para a gente, tem um certo efeito, assim, porque esse material nosso tem passado, tem divulgado a capacidade de produção da gente, mostrado a cara da gente em outras localidades. mas uma coisa que eu vejo, assim, é que o efeito, mesmo assim, a gente não vê isso como substituição de passar material em outras TVs, a substituição do nosso sonho de ter a TV nossa lá. Porque é outra coisa, é diferente a pessoa passar, nós passarmos nosso acervo em outras TVs e divulgar para as pessoas, olha, hoje vai passar nosso programa tal hora na TV tal, né? E outra coisa é a gente ter nossa TV local mesmo, onde a gente vai ali na esquina, já faça o bolo e já serve quentinho para as pessoas. Então, o que eu acho é que também, assim, eu não sei como é que vocês estão pensando se isso, essa coisa de se ter essa TV pública é numa tentativa de substituir essa batalha que são das TVs comunitárias que a gente e muita gente iniciou no Brasil e até hoje não se concretizou. Essa coisa, assim como tem rádio comunitária hoje no Brasil, se ter mesmo a condição de ter uma lei onde os municípios tenham TV comunitária produzido, porque até eu noto que esse sistema de rádio comunitária, quem foi que pegou? Foi as igrejas e as prefeituras, os partidos políticos, foi quem abraçou isso. Os artistas, as pessoas que produzem música e tal, passaram, ficaram de boca aberta e não pegaram isso. Por conta disso, não se melhorou a programação de música no Brasil. As rádios comunitárias passaram a imitar as rádios educativas ou as rádios convencionais tocando o lixo do lixo. Então, no caso desse momento que a gente está reunido aqui, essa coisa mesmo das pessoas terem assim esse sonho também de ter nesses municípios também as TVs comunitárias. A gente não abandonar isso, porque é muito importante a gente que tem uma idoneidade como nossos pontos, não sabe, os pontos de cultura, ter essa proposta dentro da sua pauta de realmente dessa pauta da TV comunitária de sair mesmo dessa legislação. porque eu estive já com dois ministros das comunicações e todos diziam para mim, esse negócio de TV comunitária vai derrubar avião. Então, é o seguinte, vocês, nós estamos esperando terminar essa coisa da definição da TV digital no Brasil para a gente discutir essa coisa de TV comunitária. Então, agora nós estamos discutindo TV pública. Aí, eu estou querendo entender como é que vai ser essa coisa da TV pública e onde é que vai ficar essa coisa das TVs comunitárias. Com autoridade, eu não digo isso como um sujeito do audiovisual despeitado por um letrista. Eu digo isso porque eu sou vice-presidente da União Brasileira de Escritores. Eu digo isso inclusive como escritor, meio no qual eu batalho com os meus colegas de diretoria, que a maioria ainda são meio velhinhos e que têm esse receio de que a única coisa que eles têm que não ganham dinheiro é o livro. Então, é o seguinte, já que não ganha dinheiro mesmo, pelo menos que tenha leitores, coloque. Agora, no caso do Fernando Brandt, é diferente, nós estamos falando com um sujeito que é um porta-voz da indústria musical que está aí. Ele não é sequer representativo dos letristas desse país todo, que a imensa maioria não ganha nada. Nós temos um órgão aí que é o ECAD, que está querendo agora até arrancar dinheiro de cineclube, que exibe filme, porque no filme toca música, não interessa que o diretor do filme já pagou os direitos, etc. Se a gente tocar música em Creative Commons, é capaz que baixe o ECAD querendo receber grana. Exatamente, e o Fernando Brandt é do ECAD. Então, não é à toa, quando eu coloco isso, certo? É porque eu acho que a discussão a gente tem que pegar mais pesado nisso e se a gente não for mais forte nisso aí, no ataque aos representantes, não é o resto. Quando eu falei de sedução, é com as legítimas pessoas que estão em dúvida, como a companheira ali levantou, o sujeito que cantou samba a sua vida toda, certo? E aí, de repente, vem alguém e filma e vão faturar com isso. A discussão do Creative Commons, o que é legal, é que o Creative Commons não é um formato que você dá tudo. A gente não está falando de copyleft, que pega, olha, faz o que você quiser. O Creative Commons é um formato legal que permite que, se alguém pegar uma das obras que a gente faz, que a gente licenciar sem fins comerciais e faturar com isso, a gente ir atrás até na justiça e receber. Você pode licenciar o seu material em Creative Commons escolhendo alguns direitos. O Creative Commons é alguns direitos reservados e você escolhe quais são. Você pode fazer um filme e dizer, pode usar à vontade, até se quiser, pode ganhar a grana em cima, mas eu não quero que mude a minha obra. Ou então, você disponibiliza e diz, faz o que quiser. Faz a antropofagia em cima, pega uma cena, muda a música, arranca só a música. São formatos que o Creative Commons permite. Então, eu queria colocar isso. Outra questão é a do valor econômico das obras em circulação. Foi levantada a questão da profissionalização, e eu acho isso uma questão superimportante, etc. Lembrar que a parceria com o Sebrae não é iniciativa privada, o Sebrae é também uma iniciativa pública. Mas, claro, nós temos que ir atrás disso e temos que batalhar pela nossa profissionalização, para que nós possamos até sobreviver profissionalmente, fazendo aquilo que a gente gosta e a gente curte. Mas também é diferente a lógica de a gente entrar no mercado. Principalmente em uma discussão como essa, que a gente não está discutindo produção para o mercado. nós estamos discutindo como viabilizar uma TV pública. A questão que foi levantada de financiamento é fundamental. E por isso que é interessante essa questão da RNP, etc., que é dinheiro público e que pode viabilizar a gente ter acervos sem nada. Agora, quem é que vai dar grana para remunerar horas e horas e horas de gente que vai ficar escaneando e digitalizando o material que já existe? Isso tem que virar projetos e a gente tem que ter o apoio do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, do Ciência e Tecnologia. É para isso que entra. E, com isso tudo, a gente, na verdade, está extrapolando. Porque isso aqui é uma tampa de panela de pressão que a gente levanta um pedacinho e já sai esse vapor todo. É uma riqueza enorme. Mas, pessoal, para não massacrar o Adriano, só lembrar, a gente está aqui discutindo esse espaço que a gente está consolidando, que é o DEPAC. Se a gente pegar toda essa demanda, aí eu já me assustei quando o César Piva ali levantou, e aí tem tudo isso, etc. A gente tem toda uma demanda reprimida que não vai ser o DEPAC que vai viabilizar. Ele até pode ser mais um eixo condutor disso, mas a gente deve se preocupar, embora discutir de modo amplo, mas sempre pensar assim, e pragmaticamente, como é que a gente vai viabilizar esse DEPAC? Para que, de repente, nessa luta que vai ter e pressões em cima da TV pública, não seja a primeira coisa a dançar, e que a gente consolide e viabilize. Então, a gente também tem que ser pragmático. Que produção? É que a gente já tem em mãos, que arquivos é que já tem, que já pode começar a ser usado para viabilizar esse programa. Saber, Adriano, vai quando ao ar? Novembro? O que a gente já tem de material? A gente não pode pensar, aqui no caso do DEPAC, só em resolver todos os nossos problemas em função disso. Queria levantar isso, porque é natural, pelo entusiasmo, eu mesmo falei muita coisa que, na verdade, não tem a ver com o DEPAC, mas é só para a gente ter um cenário geral, mas depois saber, não vamos fugir do objetivo que é fazer o DEPAC existir. O DEPAC acabou de nascer, agora precisa tomar leitinho, daqui a pouco a gente pensa como é que ele vai jogar futebol, etc. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte, qual a abrangência de veiculação que a gente vai ter? Isso eu acho importante para saber como a gente vai produzir esses materiais também, de que formato. Uma outra coisa é o seguinte, eu estou acreditando que, se juntar todo o material que a galera tem, já tem três meses ou quatro de programação. Entendeu? De um programa diário, ou de 26 minutos, não sei se é isso. Até gostaria de saber também se existe já um tempo previsto. E umas coisas assim, eu acho que a gente deve ser profissional sem ser profissional. Ainda. Porque já somos, porque estamos botando na rota o nosso trabalho. E seja lá ele como for, uns gostem ou não, mas é o teu trabalho e tu lutou por ele e você é profissional por isso. Porque pelo menos você está acreditando nele. Mas a gente tem que pensar também na parte técnica, que ele se alentou muito bem. Muitas vezes a gente trabalha, trabalha, trabalha e faz um programa porque não se esmerou na fotografia, porque o som está péssimo, foi péssimamente captado, ou por isso, ou por aquilo, enfim. Porque fez um filme e errou na continuidade, por exemplo. Isso aí são pecados que desvalorizam o nosso trabalho final. E uma outra questão é a coisa da liberação. Eu acho que a gente tem que fazer que nem os caras fazem. Pegar a autorização de todo mundo, sim. É um papel, cara. Vai chegar lá com um papel e vai pedir para o cara assinar. E deu, acabou. E não fazer nada que a gente pense em jogar na rede ou comercializar, ou seja lá o que for, sem ter a assinatura dessa pessoa. Porque pode inviabilizar todo o nosso trabalho, pode dar um baita rabo e a gente ficar sem oportunidade de veicular o nosso trampo. Então, eu acho que a gente tem que pensar profissionalmente esse tipo de coisa. E, a respeito da videoteca, eu acho muito importante. Isso é uma coisa que a gente pode fazer. Mandar todo o material para ter um local com material fisicamente no acervo. Isso é importante. Um local com ambiente apropriado. Porque o que destrói as fitas? Estar armazenada em ambientes inopropícios. com umidade, que pega sol, calor. Tem neguinho que está com o seu material numa estante na janela. Aí, depois, a fita não funciona e não sabe por quê. Então, são coisas que a gente tem que ir adquirindo e, se a gente só vai conseguir isso, profissionalizando, buscando parcerias. O que a gente faz lá no meu ponto de cultura? Eu tenho vários amigos que trabalham na publicidade, os caras estão ganhando muito de grana e tal. Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu peço ajuda para os caras. Chega um que impressa a luz, a locadora impressa a luz por uma diária, a outra impressa o maquinário, chega um cara com um pedacinho de um filme, o outro impressa a câmera, não sei o quê e tal. E, junto com essa força, vem o profissionalismo deles, que a galera que está em volta vai aprendendo. Tem que aprender, tem que olhar e aprender. E aí? Cheguei? Três minutos. Dois minutos. Ótimo, já. Não vou chegar tanto. Então, eu acho que... Acho não, eu tenho certeza. Já foram três minutos. Ah, já foram? Então, só para finalizar. Além dessa pergunta da veiculação, também é essa coisa da gente buscar a qualidade, galera. Isso é o que vai nos fazer diferenciados. De não ser somente um cara que está fazendo um registro. Que essa vai ser a diferença. Entre um registro e uma obra. É isso aí. Olha, o próximo é o Luca Chueira. Só queria dizer aqui que a gente já tem inscritos para falar agora com o Lu. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora. E aí, eu acho que seria importante, no final, a gente ter uma repassada aqui com o Carlos e a Rosângela. E as que foram direcionadas a mim e ao DEPAC em geral, a gente abre aí também. Então, eu queria sugerir, para não prejudicar a mesa seguinte, que na fala do Luca Chueira, as pessoas que quiserem se inscrever e que ainda não falaram, ou melhor, quiserem falar e que ainda não se inscreveram, façam agora, por favor, para a gente poder finalizar as inscrições. Pode ser? E aí, seguindo a sugestão do nosso amigo, três minutos de fala para cada um. Pode ser? Então, está bom. Lu? Dá vontade de falar bem mais, porque é tanta coisa, muito rica. mas, eu estou aqui pensando mais numa coisa mais, assim, prática, em termos de tanta riqueza já posta na fala da manhã, imaginando que nós já estamos diante de uma coisa concreta. Vai para o ar, tem uma TV que vai para o ar e que os seus conteúdos, essa TV vai ser alimentada pela sociedade. E nós somos parte dela, nós somos os pontos de cultura. Bom, pontos de cultura, então, tem a plataforma digital. Então, a base de produção do áudio, dessa matéria-prima para a TV Brasil, é a captura de imagem, de áudio, e isso, de várias formas, chegar para a TV, ou em forma já acabada, ou em forma bruta, para poder se trabalhar várias formas de mensagem. Pensando no seguinte, nós somos Brasil aqui, mas a gente se territorializa e se localiza no Estado. Então, estou pensando, se não é o momento de nós, pontos de cultura de todos os estados, e que todos que falaram aqui têm sempre uma articulação, ou com a instituição pública, ou com organismos já estruturados na produção audiovisual, com universidade, etc. Nós já temos, já somos uma rede de relação na nossa produção, que não tinha esse canal, essa janelona, que é a TV Brasil. Mas nós já fazemos isso, e com várias experiências riquíssimas aqui, e, em tanto, radicais. Apontando, inclusive, a perspectiva que eu acho que essa é que a gente deve consolidar como ponto de cultura, porque vão ter várias relações de parceria, produtoras que têm um pensamento de mercado, que está no mercado, que ganha dinheiro, que trabalha para se remunerar, que também vai procurar essa parceria, vai se viabilizar com suas produções de parceria privada. Mas nós temos um recorte. Eu acho que isso a gente tem que colocar para a gente, como a filosofia, inclusive, do programa Cultura Viva. Nós somos guerrilheiros da informação. Eu acho que esse é o centro diferencial que põe para a gente, a gente ter esse diferencial. Porque, senão, a gente vai ficar pensando aqui em como querer ir para a mesma lógica do grande sistema que está aí, que é de mercado. Eu não quero saber de mercado nenhum. Eu quero, lá no ponto de cultura, produzir o CD subversivo, guerrilheiro, e ir para a feira vender. E ousar ainda, subverter mais ainda, que é capturar a imagem de quem não quer e botar para brigar com quem não quer. Também, 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 que chama-se pirataria. Chama-se pirataria. Eu acho que isso nós temos que provocar. É o ato da guerrilha de uma subversão contra o quê? Contra o monopólio da informação, contra uma massificação e uma formação ideológica de uma sociedade rude, que aparece com todo o padrão, que talvez a gente tenha que ter o cuidado para não ficar reivindicando se o nosso padrão tem que ser a qualidade daquela imagem refinada. Pô, a Glauber Rocha chutou isso no cinema novo. e vários outros. Não venceu como mercado, porque não é para vencer. Cinema novo não foi feito para vencer. É para o mercado vencer. É para brigar com o mercado, questionar o mercado. Então, eu proponho que a gente volte à sugestão e um pouco da Bahia que nós começamos a fazer, aproveitando todo um cenário favorável. É, vamos planejar formação de núcleos de produção. Qualidade, sim. saber filmar, ter a noção de dominar a técnica, de editar. E isso a gente tem que otimizar todas as fontes que nós temos. Quer dizer, se é um governo democrático que tem uma TV pública na mão, aí nós estamos trazendo para a discussão como se radicaliza esse conceito de TV que não é mais aquelas TVezinhas, que é obrigado a estar como TVE e, às vezes, ficar querendo competir com um programinha. Vamos botar futebol, vamos botar um desenho animado parecendo como Ratbun. Em síntese, eu acho que a gente tem que pensar em voltar a partir de agora para a gente se articular e caminhar nesse outro sentido, que aí é uma parte da parceria com, que eu acho que está ali muito mais no DEPAC. uma das perguntas que eu tenho inicial é a questão da empresa brasileira de comunicação. Nós estamos nascendo agora aqui com a empresa brasileira de comunicação que já nasce com o nome de empresa. Já tivemos experiências antes de Embrafilme, eu vivenciei bastante esse processo na década de 80, implementa isso assim como abedista na época e como produtor cultural da época. Então, essa empresa já nasce com um orçamento parecido com o orçamento de uma TV Bandeirantes. Já nasce assim com fortalecimento em termos de recursos. Dentro disso, nós temos aqui uma discussão aqui que nós estamos aqui falando com o DEPAC. DEPAC é da Radiobras. A Radiobras não está sendo extinta e agora vamos estar dentro de uma EBC, empresa brasileira de comunicação. então isso, para mim, já vem uma coisa de como a gente deve pensar essas coisas. Se é empresa, existe canais de investimento, existe orçamento, existe toda uma diretriz de se fazer negócio. Então, como a gente, ponto de cultura, como a gente, produtor de conhecimentos e de difusão, como vamos estar inseridos nisso, discutindo isso? Porque se a questão é empresa, a gente tem que começar a pensar nisso também. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito bacana que a gente está aqui reunido, que é um momento assim, eu também vejo aquela coisa, não estamos fazendo nada de cima para baixo, mas a gente tem que começar a perguntar e formular como é que isso vai ficar. Porque, na época nossa, era a questão de cotas. Rio e São Paulo, quanto o resto do Brasil em termos de cotas. A questão do consine da época, a gente tinha uma luta da Associação Brasileira de Vídeo Popular, a BVP, como se fazia a questão da divulgação, está aqui o Hermano, de circulação, de cineclubismo. Só que está começando, volta o pensamento de uma empresa, de comunicação. Então, dentro dessa coisa da empresa também, que sempre foi um sonho nosso, que todos nós que começamos aqui na produção audiovisual, dentro do seu projeto de ONG, no seu projeto social, era da gente ter uma TV. Está aí bem que o Dallenberg perguntou isso. Por mais que a gente venha ter uma TV que seja brasileira, a gente que está ali na comunidade, a gente está em um bairro pequeno como o bairro São José, mas a gente quer ver como é que as pessoas dentro desse bairro se comportam dentro da sua TV. Uma coisa que também me pergunto assim, o sempre e o todo, é essa coisa do nivelamento de informação. Muitas vezes, eu vejo assim, muito distante de nivelamento de discurso. Por exemplo, essa coisa que estou falando do Fernando Branco para mim, isso não me interessa. Certo? Se esse cara é um idiota, é isso, esquece esse cara. Certo? Tem que ter essa patrulha, tem que estar em guerra, mas tem que estar discutindo isso. Concordo com o senhor, até com essa questão de energia. Tem pessoas que não precisam nem falar nela. Fácil. E fica essa discussão eterna da gente aqui, o que a gente faz com os nossos conteúdos. Hoje, eu tive a felicidade aqui de poder entregar o Amapá uma série de fitas de vídeos que nós fizemos na década de 1992. Mais de 20 fitas Super VHS de 1992 do estado do Amapá, que nem desde a gente, a ONG, fez um trabalho tendo uma parceria dentro do Academia Amazônia. Fizemos, tem esse produto, vai devolver lá para o Amapá. Isso é uma coisa importantíssima para mim. Estou me sentindo muito feliz e tranquilo de devolver um documento agora para o Amapá que é de direito. Então, essa coisa de suporte, vou estar sempre perguntando, porque hoje, a questão do conteúdo digital vai mudar para a gente essa coisa de indexação. A gente vai ter que ser bem mais organizado. E cada vez que eu começo a reaprender, eu começo a notar que eu sou muito desorganizado na hora dos conteúdos que eu tenho. Então, são essas perguntas que eu teria para lançar. Obrigado. Oi? Bom, aí faz parte da dinâmica. Assim, eu vou te responder depois específico sobre a coisa da TV comunitária, não porque é relacionado conosco, mas porque eu posso... Mas aí eu estou esperando passar as pessoas terminarem de falar para poder falar. Pode ser? Eu esqueci o nome da... Isso. Ariane, desculpa. É você, Ariane. Bom, na verdade, eu ia começar a falar de um assunto que foi tocado aqui, que acho que era o tema da mesa, que é a questão de acervo. Aí veio, já levantou aqui dinâmica toda do audiovisual nacional, isso inserçando no mercado globalizado. Então, eu acho que isso reflete bem a angústia de todos nós. Na verdade, a gente tem uma mesa que, como eu só falar de um tema fundamental, que é a questão do acervo. Primeiro, não temos como disponibilizar isso porque eles não estão catalogados. Acho que isso é um nó muito grande que nós temos que ter uma ajuda porque custa muito dinheiro não só capacitar como ter os equipamentos. Só que aí a conversa já extrapolou e eu acho que a gente tem que começar também a ver. A gente veio aqui para quê? É para ter discutir um pouco um programa de televisão? É. Só que eu acho que aqui o anseio é maior. Então, eu acho que a gente poderia, talvez, eu não sei, ou ter um grupo, ou uma discussão, ou grupos. Porque, veja, uma coisa é um programa de televisão dos pontos de cultura, que é o que me trouxe aqui. Agora, eu acho que esse debate aqui, todo, não pode ser deixado para depois. Ele tem que correr com o comitante, mas, ao mesmo tempo, não pode atrapalhar o nosso objetivo central. Com relação ao programa de televisão, vou até fazer uma sugestão. Eu acho que a gente tem que falar, primeiramente, pelo menos de dois programas, um para o público adulto e um para o público infantil. Porque a gente não está falando aqui de programação infantil, que é fundamental. A criança no Brasil é cidadão de quinta categoria. E eu acho que a gente tem que começar a reverter isso, falando nossos pontos de cultura tem de criança, tem de criança, tem conteúdo, e a gente não fala de programação para criança. Não dá para pensar em começar falando de um programa só. Então, uma sugestão, tentar, pelo menos, pensar em formatar um programa também direto para o público infantil. O programa de televisão vem de encontro ao nosso desejo de nos tornarmos visíveis, que é divulgar e difundir os pontos de cultura. Isso é um ponto que a gente tem que conversar. Agora, ao mesmo tempo, foi tocado aqui de várias maneiras diferentes a questão de produtos audiovisuais. Disponibilizar ou não, direitos autorais ou não, cobrar ou não, conteúdos livres ou não. Eu acho que, por exemplo, nós temos um acervo muito grande. Eu estou cansada de todo lugar que eu vou. Vai que lindo, me dá uma cópia. Pô, agora. Olha, essa semana, me ligaram do Instituto Coca-Cola. Nossa, Ariane, é cocina que legal. Você quer fazer uma amostra água? Festival do Amazônia. Eu falei, pô, que legal. Vocês vão pagar os direitos autorais? Não temos dinheiro. Pô, o Instituto Coca-Cola não tem dinheiro. Eu falei, mas nem para pagar 100 reais para o carinha que fez um curta? Não tem. Bom, está bom. Eu posso fazer de graça, claro, para variar, mas eu acho que o realizador também precisa, porque o cara ralou muito para fazer. Então, acho que a gente tem que começar a discutir também que nós temos, um, sim que disponibilizar. Eu tenho produtos, meus filmes, longas-metragens, que eu nunca recebo, eu estive até agora no Japão, falei isso, o pessoal da Embaixada do Brasil estava lá, todo mundo falou, ah, pirataria. Eu falei, olha, pirataria é o neguinho que está vendendo na rua ou é a grande empresa que não me presta a conta dos DVDs meus que vendeu e eu não ganho nada com isso? Então, pelo menos, eu libero meus filmes para circular, pelo menos o pessoal está vendo. Mas é uma discussão, porque se a gente liberar tudo, como é que a gente vai realimentar a produção quando acabar o incentivo? Eu acho que o companheiro lá falou, não, tudo bem, vamos para a rua, vamos para a feira, vamos vender. É uma forma? É. Não é a única. Eu acho que aqui tem gente que tem... Eu acho que isso que o Célio falou, a gente é livre aqui, são territórios livres e todo mundo está falando de cultura e de audiovisual. Então, ao mesmo tempo que o companheiro vende na feira, eu tento agir também vendendo na feira, mas, ao mesmo tempo, tentando romper a lógica, sim, e ocupar o mesmo espaço. Por que os meus filmes não podem estar na tela? Grande. Então, eu acho que a gente teria que, talvez, criar algum grupo para essas discussões avançarem. A gente não pode perder esse momento e não pode se embaralhar na loucura e não sair daqui com coisas um pouco mais objetivas. Então, eu acho que a coisa do acervo é fundamental. Sem ele, a gente não vive, não tem grana para fazer. Como que a gente pode criar um mecanismo de fomento a isso, projetos? E a outra coisa, a minha sugestão, é criar um outro espaço para formar grupos de discussão dessas temáticas todas. Aí, do lado, isso. Bom, pessoal, são muitos temas. Eu tinha outras coisas para falar, mas a minha tape, realmente, que me trouxe aqui, foi a formatação de um programa de televisão na TV pública, um programa produzido pelos pontos de cultura. já vi, vão ser várias mesas, tem outras coisas para falar, que eu acho que vou meter as mesas conforme as mesas forem andando, mas a preocupação que eu tenho, que eu queria colocar aqui como provocação até para todos, a gente tem aí uma proposta de um programa de televisão feito pelos pontos de cultura. Então, isso pressupõe o quê? Que seja formada uma rede para que seja feito um trabalho coletivo, compartilhado, gestão compartilhada para que isso avance. Temos visto várias propostas dessas ficarem só na proposta, na questão da rede. E, mais cedo, o Turino falou na questão daquele gravador que foi quebrado em 64, e ele botou esse exemplo lá atrás. E, então, a ideia é que com a mídia digital isso não vai acontecer. Então, a preocupação que eu coloco é o seguinte, a falta de uma rede uma rede funcione realmente, que as pessoas compartilhem. A gente teve aí um exemplo que não preciso ir lá atrás onde o Turino mostrou, mas de dois anos para cá a gente viu o que aconteceu com as rádios comunitárias. Então, o que é as rádios comunitárias? Eu participei em Belém, fizemos um encontro de comunicação onde as rádios comunitárias resolveram fazer um fórum separado para discutir rádios comunitárias. Foi um pau puro, não dou nada para frente. Então, quando a gente vê pelo menos lá a realidade era essa, uma disputa imensa, política, seja lá o que for, dentro dos grupos de rádio comunitária, e quando começou a quebrar, quebrou por quê? Porque não havia aquela rede funcionando, não havia compartilhamento. Então, a preocupação que eu quero deixar aqui é essa, que a gente realmente trabalhe uma rede compartilhada para que aquele quadro que o Turino colocou não aconteça. é isso. Eu vou meter um pouquinho ao tema aqui. Essa dificuldade com relação ao acervo, aliás, não é nem primeiro dos pontos de cultura, mas eu estive acompanhando também no Fórum de Ouro Preto, coordenei um grupo de museus da imagem e do som, e a situação deles é muito pior do que a nossa. E já se vem discutindo, isso há muito tempo, que além de guarda de objetos de mídia, eles fazem objetos, papéis, eles fazem filmes em película, eles têm a mesma dificuldade. O IPHAN tem recursos de fomento para instituições museológicas que fazem guarda de documentações, e sempre que a gente discutiu a parte do acervo, eu acredito que a gente tem que pensar em acervos onde aí entraria o governo federal para articular acervos regionais compartilhados. Porque também entregar para a Rádio Brás todo acervo e falar, cuidem, mesmo os museus também de imagem e do som fazem a mesma coisa, nós queremos que alguém guarde os acervos. E acho que, de repente, o sentido de cooperação teria muito mais a ver com a articulação do governo público e as instituições que estão aqui também arcarem um pouquinho com isso, já que a gente que é a guarda do acervo faz parte da gente, a gente também tem que ser responsável por essa questão do acervo. Então, existem instituições e discussões que falem sobre os acervos e que podem nos amparar. Eu concordo que tem que ver uma guarda física e digital, mas que existem algumas linhas também de financiamento. A Caixa Econômica Federal tinha, o IFAM também tinha, e vocês podem procurar, às vezes, alguns museus de imagem e do som que podem auxiliar nesse processo. Ela mesmo tinha me procurado que o Museu da Pessoa tenha um acervo também de depoimentos. Nós temos uma reserva técnica, mínima, com as mídias, mas, efetivamente, a gente não tem condições de fazer guarda de mais histórias além do que a gente produz. que, como eu disse, é um custo caro. É muito caro mesmo para a gente fazer esse tipo de guarda e de cuidado. Então, para nós também, tem a mesma problemática tua, que é dela de fazer transposição de mídia. E, quanto mais, eu penso que, se o problema é comum, o enfrentamento é comum, isso tem que ser cooperado coletivamente também, cada um dando um pouquinho que poderia funcionar. Sobre a questão do acervo do SEAB, eu acho que é assim, o que a gente vem tentando fazer muito no museu é fazer uma catalogação, indexação e uso o mais rápido possível do material. Porque a problemática do acervo é quando você catalogou e quer voltar ele daqui a um mês ou dois meses, que daí ninguém vai ter paciência para olhar. Entendeu? Então, quando tiver o acervo, a gente, quando fez uma entrevista, já começou a fazer uma decupagem em seguida, já tentou ver onde tem os trechos mais interessantes para tentar fazer uma segunda etapa do processo de qualificação. uma coisa é o acervo bruto, que você vai pegar 10 horas, outra coisa você vai pegar mais uma hora ou meia hora que você já vai ter um pouco mais qualificado. E você catalogando, vai dar trabalho no começo, é uma quebra de paradigma, só que você ganha agilidade depois monstruosa. Só finalizando, então, que essa questão do acervo, a única coisa que me coloca em dúvida é essa fronteira entre a qualificação. Porque tem muita coisa que... Vamos gravar. Registra tudo sem saber por quê e depois o acervo não é qualificado mesmo. Então, se a gente pensa que tem 500 horas, daí você vai tentar editar um programa e dá meia hora para o nosso processo, para ele funcionar até para a execução do programa, acho que faria parte de nós mesmos olhar sobre esse acervo e ver que tipo... Vamos tentar qualificar antes de chegar para chegar um acervo melhor até para a produção do programa. Porque se a gente imagina que tem 500 horas, de repente, quando for ver, de acordo com o olhar, tem muito menos. E cada olhar do acervo é múltiplo. O mesmo trecho que vai ser do meu depoimento que eu trabalho com história de vida pode ser utilizado de cinco maneiras e com cinco olhares diferentes pode servir para cinco documentários diferentes. Obrigado. Pessoal, a gente tem mais cinco pessoas escritas aqui. O André, é o jovem que estuda filosofia, eu perdi o nome dele. Igor. O Eduardo, o Paulo e o Hermano, além das considerações sinais, já são quatro e meia, a gente ainda tem uma segunda mesa. Então, eu só queria pedir, mais uma vez, acho que está todo mundo se policiando bacana, conseguindo fazer uma amarração com o tempo, mas só para a gente não perder isso agora e manter nesses três minutos para a gente poder encerrar em tempo. Por favor. É o seguinte, eu queria fazer aqui uma provocação também, que é o seguinte, a cultura digital, essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, e a gente vê isso na prática lá com os meninos na eletro, ela muitas vezes me dá a impressão, nós que somos da cultura letrada, e estamos entrando em contato com essa nova cultura, de que a necessidade do acervo, do guardar, está meio que desaparecendo, que é uma história do quê? Do impresso. O McLuhan falava lá na década de 60, que a gente estaria de repente voltando para o oral. Então, qual é a questão que eu estou falando aqui? A gente não guarda tudo o que a gente fala. Quem é que guarda e-mails? Guarda todos os e-mails que a gente trocou? Eu estou falando dando um tiro no pé, porque eu guardo também. Veja, eu sou da cultura letrada. Agora, eu consulto esses e-mails, eu guardo não sei para quê. Às vezes a gente guarda uma quantidade de coisas absurdas. Não sei se de repente é o caso de preservar, se a gente olhar um pouco do que está acontecendo na dinâmica das novas gerações, eles estão muito mais interligando o sentido das coisas do que arquivando. Por quê? A visão do impresso, do arquivar, é uma visão de verdade, porque ali é um documento, a história da história como ciência. Será que a história é uma ciência mesmo? E o documento existe? Ou esse sentido é recriado cotidianamente? Então, essa é uma questão que eu estou colocando em pauta. A outra é o seguinte, como televisão, o maior aporte da televisão não é o seu arquivo, é justamente retratar o que está acontecendo. Quer dizer, a gente pode ter webcams, pense aí, em todos os pontos de cultura, tentar fazer coisas em tempo real. O tempo real é uma coisa poderosíssima, imagina com uma rede descentralizada. Então, são coisas que me passam na cabeça. Ninguém vai pegar no celular para ver um filme na década de 50, o pessoal pega um celular para olhar na internet, o que está acontecendo agora. Então, é isso, a gente tem que pensar, tomar cuidado, às vezes, nesse sentido. e falo isso sentindo, porque eu sou um arquivista também, a quantidade de fita VHS que eu tenho, mas é isso. Ilu, com L. Perdão. Não, tudo bem, eu já estou acostumado. Assim, eu vim de Salvador com uma mala, acho que mais da metade da minha mala é de material para mostrar, para distribuir, para divulgar. E o material mais recente, a gente tem muito acervo, muita coisa em VHS, que a gente pegou e começou a limpar e fazer esse trabalho de organização, catalogação. Então, uma pergunta, bem, esse material que a gente trouxe, a gente vai ter como mostrar? São essas TVs, os DVDs, a gente vai ter como realmente ver isso, discutir isso aqui entre nós, produtores audiovisuais, ou vai ficar para ser visto depois e para ser editado depois? Outra questão, assim, é que se falou muito aqui de qualidade no produto final. Eu trabalho em uma instituição que valoriza bastante o produto final, a qualidade no produto final, há 25 anos realiza trabalhos e trabalhos de boa qualidade, mas que valoriza acima de tudo qualidade de processo, qualidade com que esses produtos são realizados. Isso é muito importante, a valorização do erro também é importante. Quando a gente se dá com arquivos e acervos, o principal é isso, assim, a gente está organizando o acervo, a gente está revendo nossa visão de história, nossa visão do processo, está vendo como é que certas coisas foram feitas, como é que se chegou até isso e o que é que a gente vai fazer disso para o futuro. Então, não é um processo simples e imediato, é um processo também crítico, um processo de análise, um processo reflexivo. Então, eu penso assim, nesse programa, TV Pública, vai vincular produtos, mas como a gente vai dar possibilidade para que as pessoas conheçam os processos pelos quais os produtos foram gerados. É isso. bem, boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Lima do Cuca, Recife. Eu queria abrir um espaço aqui para falar algumas coisas que eu não me lembrei pela manhã. primeiro que a gente, o Circuito Universitário de Cultura e Arte, a gente tem produzido uma TV Cuca na web. E dentro dessa TV Cuca, a gente tem produzido uns cinejornais. Certo? E aí, a gente, o canal de vinculação que a gente conseguiu foi a internet e tal. Minha pergunta é o seguinte, com a TV digital batendo na porta agora, eu queria saber qual a estrutura que a a empresa a empresa a EBC vai ter, já pensando em TV digital, qual a estrutura que essa nova empresa que está surgindo vai vai disponibilizar para o minha preocupação é o seguinte, porque vários pontos de cultura não tem estrutura ainda de captação de imagem de fazer registrar suas atividades e tal. Ainda não possuem os kits multimídia. E, já que a gente está pensando num programa para essa nova TV que está surgindo, eu pensei aqui qual vai ser essa estrutura de captação, edição e exibição e se seria possível a TV disponibilizar uma estrutura móvel que visitasse os pontos de cultura até para ter uma qualidade maior na captação e meio que capacitar os pontos a produzirem esses programas in loco, já lá no próprio ponto. Porque, muitas vezes, assim, no caso da agenda, a gente tem um ponto, a gente recebeu o kit multimídia e tal, do Ministério, mas a nossa câmera é uma mini-DV, assim, é uma qualidade caseira. E, assim, se a gente for preocupar com conteúdo, beleza, a gente faz conteúdo interessante, mas a qualidade não é a qualidade para você exibir em uma TV, principalmente pensando em TV digital, em alta definição e tal. Eu queria saber mais isso, essa questão, qual estrutura a TV vai ter e como será essa disponibilização para os pontos de cultura poder elaborar e captar as imagens e fazer esses programas. Beleza? Paulo, da TV Ovo, cadê? Bom, eu vou me ater ao tema que é a questão do acervo, arquivo. Eu acho que tem várias ideias aí que, às vezes, entram em choque aí, respeito dos direitos autorais, da distribuição, da difusão, da questão da manutenção, com isso como um arquivo histórico, de documentação. mas eu vou trabalhar a linha assim, a gente produz lá em Santa Maria há 11 anos, sinceramente, a gente não tem, a gente tem um acervo, mas dizer que tem um acervo que dá para disponibilizar é muito complicado. E, dificilmente, eu não acredito que seja possível de juntar todas as obras de todo mundo que está aqui e disponibilizar isso para todo mundo. Em função que, não sei pela internet, mas, vamos dizer assim, eu acho muito interessante essa questão da cultura digital, mas também acho que a questão da estrutura física de ter um documento audiovisual é importante também. Então, não acredito na possibilidade, já reforçar isso, de a gente reunir todas as obras e todos os pontos de cultura ter, por exemplo. Seria o ideal. Por quê? Principalmente porque nós trabalhamos com audiovisual e a gente trabalha com formação, não tem nada melhor para a gente formar alguém para trabalhar no audiovisual do que ele ter possibilidade de ter documentos, de ter vídeos para ser analisados, olhados e ver o que interessa, que técnica dá para utilizar e que técnica ele pode criar. Então, eu acho isso importante. Então, eu acho que essa questão do acervo é fundamental, além da internet, o físico. E aí, eu acho que é um desafio para a Radiobras e para a SPPC de ter esse acervo, de tentar reunir todas as obras que forem possíveis dos pontos de cultura, pelo menos para fazer a difusão para os pontos de cultura. E nessa questão, claro, que eu não acredito que vai ser possível de todo mundo receber, de todo mundo. Então, eu acho que dá para ser solidário e regionalizar. o companheiro que falou acervos regionais compartilhados. Eu acho que isso é possível. Aí é possível. Eu acho que dá para, por exemplo, nós temos cinco regionais do Ministério da Cultura, dá para, pelo menos, uma regional ter um ponto de cultura que se preocupe, ou um pontão de cultura que se preocupe com essa questão dessa memória nossa, e aí a gente conseguia, lá na região, pelo menos, ter um acervo mais completo possível para que a gente possa disseminar. E, por exemplo, eu acho que nós, como os pontos de cultura, temos a obrigação, eu entendo assim, a gente trabalha com essa lógica, lá na TV Ovo, do que a gente produz está disponível para todo mundo gratuitamente. Então, a gente, claro que se um dia nos convidarem, tem um material de vocês, eu quero pagar para exibir, lógico, é bem-vindo, porque isso vai ajudar, mas eu acho que o primeiro momento que a gente, a preocupação nossa é produzir que seja visto. Não dá para, simplesmente, exibir 4, 5, 10 vezes nas atividades que a gente promove, acho que tem que ser visto por todo mundo. E, sinceramente, eu acho que essa questão de a pirataria não existe. A pirataria existe para quem, a pirataria é a busca do lucro, como quem está distribuindo e fazendo os backups, usando outra linguagem, ele está contribuindo para a formação, para a educação do nosso povo e para a manutenção da nossa cultura brasileira. Então, eu sugiro que a Rádio Brás, a empresa brasileira de comunicação, pense nessa questão e que tenha uma parceria forte com o Ministério da Cultura para que a gente tenha, pelo menos, esses acervos regionais compartilhados. Gostei do nome que o companheiro deu e eu me escrevi para dizer isso e ele falou isso antes de mim. Mas eu acho que é isso. E, quanto à questão da unidade móvel, eu vou fazer o meu comercial rapidinho aqui. Nós aprovamos o Pontal de Cultura e a nossa ideia é isso, é uma unidade móvel passando pelos pontos de cultura da região sul e aí nós já queríamos fazer a parceria com o programa dos pontos de cultura para estar desenvolvendo essa atividade. É isso. Hermano? Cadê o Hermano? Aqui. Bom, uma coisa é quando se fala de acervo para se ter uma memória e a outra coisa é de um acervo para servir para a exibição. No caso aqui, eu acho que da empresa que há de ser criada, quando se fala de um acervo, é um acervo com possibilidade de ser exibido. Oi? Se você puder ficar em pé para a gente documentar. Ok. Então, é um acervo para que seja exibido. Então, esses acervos de compartilhação regional pode ser a solução para que você tenha uma memória. Quando você fala desse outro acervo aqui, desse acervo de ter um acervo para ser exibido, aí eu volto a insistir. Não é só a qualidade do processo, não. É a qualidade do produto final. E percebo que, embora seja uma TV pública, embora também o dinheiro seja público que financiou os kits que hoje estão no ponto de cultura, que faz uma produção e essa produção não é natural que ela possa ser exibida por uma TV pública. Sucede que, eu acho que só funciona quando se fizer, por exemplo, seleção de material, anuncia-se uma seleção e aqueles que forem contemplados até terão um incentivo e esse incentivo pode ser em dinheiro porque pode ser uma forma de profissionalizar aquela galera que fez a coisa melhor. Ou seja, um incentivo para que se produza acervo de qualidade. Para que essa qualidade seja atingida, nós temos várias coisas que a gente podia evitar a dispersão de recursos e esforços dentro do próprio âmbito do governo. Criou-se, por exemplo, o Núcleo de Produção Digital, o Olhar Brasil. São 11 núcleos no Brasil todo. Esses núcleos produzem, são para produzir, uma plataforma de autodefinição para produzir conteúdo audiovisual. Então, essa, e tem mais, parece com uma grana de 100 mil reais para a realização de oficinas, capacitação, qualificação técnica e formação. Então, tem que contemplar nisso daí uma cota disso para os pontos de cultura. Tem que procurar fazer com que os pontos de cultura que hoje tem kits, mas que ainda é incipiente o nível de elaboração do trabalho, o nível de elaboração técnica do que se faz, de conhecimento técnico. Para que isso seja, o próprio Núcleo Olhar Brasil esteja na plataforma de todos eles, que é você poder assessoria aos pontos de cultura e transformar, qualificar a produção de cada núcleo desse. Então, se se faz uma seleção e aqueles que forem selecionados, eles têm algum prêmio, alguma coisa, logicamente, vai ter uma corrida de pontos de cultura querendo se qualificar e querendo fazer a produção cada vez mais qualificada. Não tem outra forma da gente incentivar, da gente procurar criar um interesse em produzir um material de qualidade que não seja essa. Se quiser, para um material de qualidade que possa ser exibido. Então, a gente tem que olhar dentro do próprio governo, dentro das próprias iniciativas que hoje estão postas, como a gente evita essa dispersão de recursos. Porque sai recurso para uma coisa, daqui a pouco sai recurso para a mesma coisa ali na frente. Então, se a função dos núcleos de produção digital era essa, então, por que não fazer mais núcleos de produção digital com aquele mesmo desenho institucional e que tem a função de qualificar essa produção. Bom, essa fala, depois, só uma coisa que falaram aqui, que foi acerca do... Oh meu Deus, eu esqueci, foi tanta coisa. Mas tudo bem, depois outro dia eu retomo. Outra hora eu retomo. A gente vai ter também agora outras mesas, outros momentos. Vai ter, digamos, outros horários para fazer, reconectar vários desses temas que estão surgindo aqui. Então, é natural que a gente queira falar sobre todos eles no início, mas é natural também que a gente tenha alguma paciência em perceber que é um processo em construção, que não vai se resolver tudo de uma hora para a outra. Mas depois eu volto nisso. Antes disso, o Cláudio queria fazer uma fala rápida. Agora são 20 para 5. Na verdade, tem a fala do Cláudio, tem as considerações do Seabra e da Rosângela, e eu vou responder algumas coisas aqui agora, mas não todas, porque senão não dá tempo da gente ir para o café, tomar um lanche e voltar para a mesa com a Cláudia, da experiência do Sub-30. Mas eu vou continuar falando nos outros momentos, mas aí então eu acertei com o Cláudio aqui de que ele fala um pouquinho mais agora em vez de 3 minutos, 5 minutos, e amanhã a gente reduz o horário dele de manhã. Não, não é esse o acordo, não. Ele hackeou o meu acordo aqui. O acordo é o seguinte, é para entrar no assunto de Internet Archive que tem a ver com memória e acervo, hoje, para não ter que fazer isso amanhã. Mas isso não pode diminuir o meu tempo de amanhã, não. é o assunto que é... Ok, bora ali falar com isso. Só o seguinte, eu acho... Calma, calma. Eu acho o seguinte, antes de entrar nesse assunto, só uma palavra. Eu percebo um profundo processo de angústia, como alguém falou aqui, de ansiedade, no sentido de entender todas essas vertentes que versam sobre a mesma coisa. tudo ao mesmo tempo aqui, agora, nesse momento, é o caos, é a complexidade, é o tom desse momento que nós estamos vivendo. A gente tem que aprender a viver com essa coisa caótica e com essa coisa que o digital, o mundo digital, o momento digital, o momento que nós estamos vivendo, a convergência das tecnologias traz uma convergência das agendas. Eu tive que vazar de uma mesa para outra. todo mundo aqui vazou de um assunto para o outro e não tem outro jeito de fazer as coisas porque está tudo totalmente interconectado. Não há como pensar num novo modelo sem pensar a questão do diretoral, sem pensar a questão do acervo, sem pensar... Todas essas coisas são uma coisa só e são coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, eu sugeriria a todo mundo que relaxasse. A compreensão disso demora. A gente vai vazar mesmo. O negócio de plaquinha, tirania de tempo, não funciona. O que tem que ser é a ideia. tem que permitir a concepção das ideias e tem que ir lá para depois sair e fazer. Eu, só antes de entrar no meu assunto, dizer assim, na teia, eu criei um espaço chamado Que Porra É Essa? Cultura Digital, Que Porra É Essa? Vai estar escrito lá. Estou brigando para topar, botar Que Porra É Essa impresso de madeira e pendurado na parede, mas vou conseguir. Porque lá é livre, sem tempo, os assuntos são emergentes, todo mundo escute, microfone roda, ninguém vai encher o saco com o negócio de tempo, quem tiver com o saco cheio vai embora e pronto. Acabou. Eu acho que demais é para criar um contraponto a tirania dos falta três minutos, falta dois, tal, não sei. Então, vamos embora. Eu queria explicar o que é o Internet Archive como solução de memória e o que é essa história. Rapidinho, contando um pouco a história de onde eles surgiram, que é paradigmática mesmo, no sentido dessa nova compreensão do digital. Brewster Cale é o cara que inventou isso. Ele é um dos bilionários que ficou bilionário com a Internet. Tem um bando de bilionários, visionários, hippies, que continuam visionários hippies. Acabou a pilha aqui. Ah, pancadinha, resolve tecnologia. Uma porradinha. É o velho método. Está legal agora? Então, Brewster Cale é um cara que ficou bilionário. Ele inventou o eBay, que é venda de ação online. Ficou bilionário e agora ele está brincando de mudar o mundo. Brincando, estou falando brincando no sentido lúdico, porque é um lugar, o lugar dele fisicamente é uma pessoa super divertida, é um lugar com um puta astral. é super legal. O que eles estão pensando? É a contradição perfeita do que você acabou de falar, Paulo. É tudo junto ao mesmo tempo. Eles querem a memória do plano. Não é a memória de todos nós aqui, não. É a memória de todos nós aqui e mais o resto de todo mundo num lugar centralizado de uma forma para que possa ser totalmente descentralizado. Ou seja, eles estão pensando em bibliotecas de quatro por quatro com um milhão de livros ou cinco milhões de livros nesse lugar. ele já tem o sistema de como digitalizar isso, como fazer extremamente sofisticado. Tem a máquina de fazer livro. Você digitalizou, você aperta um botão, faz blub, 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 e cai o livro assim. Aquele barulho de Coca-Cola que cai na máquina e sai o livro, pronto, eu estou com o livro aqui. Depois está aqui o livro. Os livros, como eles saem, como eles funcionam lá. E isso é uma biblioteca que eles estão imaginando. Os livros são assim, com esse tipo de qualidade aqui, e está aqui para rodar para vocês verem aí. E tem mais dois aqui. E essa, tem mais um aqui, e essa, e essa, e essa possibilidade do livro colocado assim, eles estão fazendo com a memória da internet. Eles têm duzentas bilhões de páginas da internet. O site de vocês, de cinco anos atrás, que todo mundo já perdeu, eles têm guardado lá. Tudo. Tem zilhões de terabytes. Aliás, alguém falou que custa caro, HD não custa caro, até o Seabra tem. Todo mundo tem HD hoje. Acabou o problema de custo... Até o Seabra tem. Acabou o problema de custo do HD. HD virou, tem terabytes daqui a pouco desse tamaninho, está se põe no bolso aqui. Isso acabou. Não é esse o custo. O custo é uma outra coisa. Banda é outro problema. E a questão do armazenamento. Então lá, o acordo que eu fiz lá com eles, eu amanhã vou falar um pouquinho mais disso, porque não vai dar, porque vai ter gente querendo fazer pergunta. Eu acho que não cabe pergunta hoje, porque senão vai vazar tudo aqui. Amanhã eu posso continuar respondendo e durante a festa de hoje lá de noite a gente pode falar. Mas esse pessoal está criando a condição de fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui. O que a gente está chegando de uma forma, às vezes, um pouco manca e às vezes um pouco complicada nas soluções que o Estúdio Livre, por exemplo, propôs, que algumas coisas funcionam, outras não, e nos outros espaços que estão por aí, eles têm resolvido, sobretudo porque é tudo livro e é tudo público e não é comercial. Esse cara está gastando dinheiro. Esse cara é um hippie, um doidão que está afim de fazer a revolução mesmo, um hippie, com muita grana no bolso. E, obviamente, quem tem muito dinheiro consegue mais dinheiro ainda, porque é assim a regra do dinheiro. Então ele usa esse mecanismo de atração de espécie, atrai a espécie na razão direta da espécie, e aí ele vai com isso construindo esse negócio. É fantástico o que eles têm lá e a possibilidade que a gente tem. Fechou um acordo, fui lá com o Gil há uns 20 dias atrás, mais ou menos isso, a gente esteve lá, os caras enlouqueceram, porque eles têm tudo o que eles têm e nós temos tudo o que a gente tem. Espaço, um país disposto. Quando eu falei que isso aqui que está acontecendo aqui estava acontecendo lá, eu mostrei alguns vídeos para eles, das oficinas nossas, as coisas que estão acontecendo, explicando o que é ponto de cultura, o que está acontecendo lá com essa produção emergente, com essa possibilidade de compreensão, inclusive a possibilidade de discutir essas coisas que nós estamos discutindo aqui com uma fatia da sociedade, que é essa fatia da sociedade que está aqui, isso é absolutamente inédito, o cara não acredita, ninguém no mundo acredita, isso aqui é, eu estou repetindo coisas que eu disse na Bahia há cinco dias atrás que eu estive lá, isso daqui é fantástico, esta discussão é extremamente sofisticada, ela não está sendo levada no mundo inteiro, em lugar nenhum, no patamar que nós estamos fazendo aqui no Brasil, nós todos aqui, isso não existe, essas questões, lá mesmo nos Estados Unidos estão distantíssimas das fatias da população que estão mais fora dos centros de excelência, oi, então, primeiro que eu queria desangustiar vocês quanto à angústia desse momento, nós estamos na frente, na frente mesmo, segundo, nós temos possibilidades tecnológicas para resolver o problema do arquivo, do banco de imagens, com, inclusive, nós estamos, já existe gente, é uma questão só de conseguir botar isso junto, com pouquíssimo tempo, o tempo que eu digo pouquíssimo tempo é cinco anos, é pouquíssimo, é muito, qual é o tempo do tempo? nós temos nos próximos anos condições de chegar em soluções extraordinariamente simples, a internet tem 15 anos, não se esqueçam disso, tem 15 anos, daqui a pouquinho nós estamos com as condições de poder ter banco de imagens, inclusive ferramenta de edição online, você edita com o cara de lá, vê a imagem, os dois trabalham juntos, com ferramentas, com possibilidades de ver tudo, você pesquisa pela, por palavra-chave dentro do filme, vai ver em todos os filmes do mundo, se alguém falasse há 10 anos atrás que você ia poder pesquisar uma palavra e em 0.37 segundos você ia descobrir 1 milhão, 300 mil, ou 25 milhões de coisas com um clique, todo mundo ia dizer que era delírio, e está aí, é uma coisa já quase velha, chama-se Google, nós estamos, nós estamos vivendo a possibilidade agora de fazer concretamente as coisas do futuro acontecerem aqui e agora, esse momento do aqui e agora ele precisa ser digerido com uma certa tranquilidade, porque ela passa pela digestão das incompreensões que o Fernando Brandt, por exemplo, traz para isso, ele acabou de fazer mais um debate com o Fernando Gabeira e coisa lá, a incompreensão dele quando ele diz que por que que não faz o Technology Commons, o Technology Commons chama-se software livre, a ideia do Science Commons que o que estão sendo construídos que é disponibilizar textos científicos de forma que possam ser contribuídos, já tem gente fazendo, o Ladislau Dalbor construiu isso no site dele de uma forma fantástica, tem uma quantidade gigantesca de gente, e ele virou referência de texto científico, porque ele faz isso, porque lá pode baixar, pode copiar, pode fazer o que quiser na boa, então lá ele está sendo lido e sendo chamado para dar palestra e sendo chamado para uma pancada de coisas e tal. O Fernando Brandt podia estar nessa, eles estão querendo me convidar, já pagando para eu falar desse tipo de coisa em lugares do mundo, porque esse tipo de coisa é interessante, está cheio de novas coisas, eu estou dizendo isso só para dar um exemplo assim de como que as novas possibilidades, os novos modelos de negócios estão se reorganizando e é possível sim, eu vou botar no e-mail de vocês hoje ainda um filmezinho do Internet Archives e um livrozinho aberto do Internet Archives, está em inglês, ainda não foi traduzido, nós vamos traduzir, são dois filhos, um filminho e um livro que explica o que é o Internet Archives e o delírio que aquilo real, que aquilo representa. E eu vou falar mais uma vez, e tem um, você tem a lista todo mundo aí com a internet. Outra coisa que eu achava é que é fundamental que esse grupo se constitua num grupo de discussão online, porque na verdade nós não vamos resolver nenhuma das coisas que estão aqui, sobretudo, não vamos resolver a cara do programa, porque se botar mais que três, quatro pessoas para pensar e depois botar uma coisa já amadurecida para discutir, não acontece nada. 60 pessoas para discutir um programa, pelo amor de Deus, eu estou fora. bom, então para concluir aqui, pelo menos de minha parte, e eu já peço desculpa antecipadamente, porque eu tenho que estar amanhã dando uma palestra às oito, amanhã em Nazaré Paulista, então daqui a pouco eu estou pegando o avião, não vou poder permanecer aqui com vocês, o que é com imensa pena, porque eu queria continuar. queria levantar o seguinte, essa discussão toda é porque é uma coisa represada, realmente. Agora, nós não podemos esperar daqui a cinco anos ter a condição ideal, porque a gente precisa viabilizar já esse programa, viabilizar já o departamento, então não dá para fazer agora resolver toda essa problemática de acervo. Por isso, minha sugestão é o seguinte, que a gente resolva fazendo um mapeamento, um levantamento de informações e não o acervo. Deixo os acervos onde eles estão, que é com cada um, mas, pelo amor de Deus, vamos circular a informação disso aí. De modo que, se eu estiver fechando um programa que eu vou precisar de uma cena, de uma multidão caminhando pelo Ourinho lá, eu vou entrar em contato com o Luca Choeira, vou perguntar, escuta, você tem alguma coisa aí filmada de uma multidão? Eu falo, ah, eu tenho aqui, não sei o quê, só que é pena que está em VHS. Escuta, me manda uma cópia, eu digitalizo aqui, porque se eu estou fazendo filme, nesse momento eu vou criar a condição ideal para, de repente, digitalizar esse material. Já está digital, melhor ainda. Então, o importante é isso, é a gente poder, de algum modo, levantar isso. É uma coisa que dá trabalho. Então, cada um já podia começar a fazer isso na sua casa. O que você tem, e não é levantar tudo, não é levantar todos os e-mails que você já tem ao longo da vida. É aquilo que tem, que você acha que pode ser significativo para os outros, que pode ser interessante, e os outros é pensando na TV pública. Acho que a gente tem que ser pragmático agora e pensar o seguinte, como é que a gente fortalece e defende essa ideia da TV pública? Com a nossa ação no dia a dia, porque isso aí é vítima de um processo, de um ataque que vai vir mais forte ainda. Então, se a gente quer isso, a gente tem que defender isso. Uma, a TV pública. Duas, dentro disso, a gente tem que viabilizar o DEPAC. Certo? Além do DEPAC, o que a gente está falando aqui é de um programa dentro da TV pública, uma das ações do DEPAC, que é o .br ou outro nome que tenha. Já estou falando .br, que meu voto fica nisso aí, que acho que amanhã vai ter uma discussão. Eu achei esse o nome mais legal. Então, vamos viabilizar o .br ou o nome que tenha. Acho que é legal já começar a levantar ideias de como vai ser. O Cláudio disse, é impossível discutir o programa assim em mais do que pouca gente. Tudo bem, mas vamos levantar ideias, porque essa recolha de ideias vai ser legal. Então, teve aí uma colega que levantou a questão de fazer um programa infantil. Nesse momento, nós não temos força para ficar fazendo vários programas, mas pode ter vários quadros. Dentro do programa dos pontos de cultura, pode ter um quadro que seja uma programação mais infantil, pode ter outro que seja uma coisa mais política, outro é mais videoarte ou musical, enfim. A questão do acervo e do arquivo, portanto, acho que a gente tem que continuar pensando nisso de algum modo centralizado, essa coisa, internet, archives, RNP, não sei o que, mas nesse momento a gente pode fazer a lição de casa, cada um levantar o que você tem e levantar no mínimo uma lista para mandar para o Adriano. Olha, nós temos aqui no nosso ponto de cultura já esse e esse material que é produto final que pode ir ao ar. e temos esse e esse material filmado que alguém precisa trabalhar isso. Dá tantos minutos, tem tal característica, toma um exemplozinho aí. Bom, e só para concluir, eu acho que é muito importante a gente se preocupar em voz da produção local, porque essa coisa da apropriação da produção local é fundamental, eu acho que a gente tem que encarar como projeto da TV pública, não só a gente ter uma voz política que a gente não tem na TV comercial, mas a gente descentralizar de vez e dar voz à produção local. E por isso, por mais importante que seja, a gente colocar a nós pontos de cultura, a nossa produção nesse canal, acho que a gente não pode encarar isso como só pensar com o nosso umbigo. E nenhum desdouro, porque às vezes é pensar com o umbigo que a humanidade criou grandes obras. Mas a gente tem que aproveitar isso para passar com força a rede dos pontos de cultura, até para a gente usar isso politicamente para fortalecer os pontos de cultura, independente de trocas de governo mais para frente, que essa é uma luta de todos nós, e para outras comunidades que não têm voz e que nós pontos de cultura atuamos. Porque eu tenho visto muita filmagem, muita produção, mas a imensa maioria sobre a atividade do próprio ponto de cultura, que é um dos eixos, eu acho super legal. Mas vamos aproveitar a nossa força, a nossa capacidade de documentar a realidade da nossa volta para trabalhar também esse material. Bom, o Carlos já falou uma grande parte do que eu iria sugerir, reforço aqui as palavras dele, e só identificando também as várias formas de política de financiamento, seja através de editais, com a CID, com o Ministério, com a SAVE, ou com outras secretarias, com outros ministérios também, de ciência e tecnologia, comunicação, educação, cidadania, o que for. E, é isso, se for criado o grupo, como já havia sugerido, também, que acho que seja bem-vindo. Buenos. Bom, são cinco horas, a gente, não sei se o coffee break já está aí fora, então daqui a pouco a gente já pode, eu vou fazer algumas considerações aqui, mas não vou me estender, eu acho que a gente tem dois dias aqui de debates, de conexões, umas mais lineares, outras menos lineares, mas todas elas estão garantidas, e um terceiro dia, que é o período da manhã, de segunda-feira, que é justamente para a gente fazer um grande debate em cima disso tudo. Quando a gente coloca que é o formato do programa, é porque a gente tem uma ação específica, que a gente precisa ter daqui, sair daqui, pelo menos com apontamentos mais concretos, mais específicos, para que esse programa aconteça. E aí eu começo a minha consideração fazendo o seguinte, a gente sabia e de alguma forma imaginava que no momento como esse, em que a gente reúne os produtores de cultura, os pontos de cultura que são produtores audiovisuais e que tem alguma vinculação com a área audiovisual, várias outras questões mais amplas viriam à tona. É natural que venham e é bom que venham. E um dos motivos que a gente está documentando é para isso mesmo, para que a gente não perca essas informações todas, para que a gente possa voltar a assistir sobre isso, a ouvir sobre isso, refletir sobre isso, incidir sobre essas questões todas. Agora, é natural também que nem todas essas questões vão ser resolvidas aqui, isso é, acho que é mais do que, claro, que não vão se resolver aqui, e mais natural ainda que nem todas elas vão se resolver dentro dessa empresa pública. E aí eu começo a falar sobre a empresa pública. eu acho que a gente está adiante e acho que isso não se repete só aqui, se repete em outros espaços, quando, de repente, o movimento cineclubista se reúne, quando os produtores independentes se reúnem, os cineastas, enfim, os artistas em geral, que são uma série de demandas históricas que estavam retezadas e elas estavam, digamos, de alguma maneira, sem canal de expressão por diversos motivos. Às vezes, até tinham os canais de expressão, mas não tinha a conexão com a face pública que, de alguma maneira, tem a obrigação, a intenção de fazer esse tipo de encaminhamento. Então, é importante dizer o seguinte, a empresa pública tem uma série de questões, eu vou falar sobre ela, mas esse espaço que a gente está abrindo aqui, esse espaço que se chama DEPAC, ele é um ponto de conexão, entre esses segmentos, entre a sociedade e essa empresa pública. Mas esse ponto de conexão não vai resolver todos os problemas. E aí, eu não estou nem falando isso para a gente tranquilizar do departamento, não é isso. É simplesmente porque essa é a realidade. Entende? A gente tem que ter tranquilidade de enxergar que a luta pelas melhorias das condições do cenário audiovisual, seja ele conectado a pontos de cultura ou outros, vai passar por uma série de setores. uma série de atores dentro do governo e fora do governo. Uma série de alianças e parcerias que pegam desde as instituições audiovisuais de abrangência de abrangência nacional até os apoios locais que a gente possa regimentar. Então, o que eu acho que a gente de alguma forma está construindo aqui é um processo que é mais amplo do que a ação específica de construção de um programa de TV. Agora, esse processo, primeiro, a gente não está se arvorando puxar esse processo para nós. Esse processo, se esse processo acontecer, ele vai acontecer naturalmente, porque é um espaço a mais para que ele possa ser debatido. Assim como esse espaço aqui está sendo aberto, eu, por exemplo, estive lá em Belo Horizonte no primeiro encontro nacional dos pontos de cultura, que estão se articulando para organizar um movimento nacional dos pontos de cultura. Então, isso é um outro espaço para ser debatido, não só essa questão do audiovisual relacionado a todos os pontos, mas todas as outras questões. E vocês já estão discutindo isso. Estou colocando isso assim, olhando um pouco de fora, mas um pouco de dentro também, porque na minha história eu também tenho lá um pezinho na construção de ponto de cultura e estou associado a esse conceito de alguma maneira. Mas eu estou querendo dizer, fazer uma consideração que é o seguinte, várias dessas demandas que a gente está colocando aqui, e que bom que estamos colocando, a gente vai ter que construir, batalhar para que elas se executem, mas não é só nesse espaço. A gente vai ter que saber identificar outros espaços. Quando eu falei que as articulações estaduais, e aí eu não quis territorializar por Estado, mas eu quis dizer que existem os Estados, e por isso que eu me referi aos Estados, mas a gente pode chamar de regiões ou o que for, é porque a sustentação de uma articulação maior e de uma rede audiovisual só vai se efetivar se for local. Então, quando eu citei, isso no meu entendimento, então, quando eu citei Minas Gerais, com o contato lá com a Fábrica do Futuro, citei a Bahia com a articulação lá com a TVE, que o Lucas Choeira puxou, teve essa reunião agora na Bahia, enfim, lá no Sul, o Paulo da TVO e outros estão articulando, articularam a mostra de vídeos no Festival de Santa Maria, lá na Paraíba, o Durval e o pessoal do Paraíba estão se articulando com a universidade, enfim, uma infinidade de... No meu entendimento, se esse espaço pode contribuir para essa articulação local, para fortalecer essa articulação, que bom, e é isso que a gente vai tentar fazer também. Ou seja, colocar as pessoas em contato, fazer circular a informação, para que vocês se fortaleçam, para que a gente se fortaleça simultaneamente. Agora, o processo de construção disso tudo, ele tem que se efetivar, e é por isso que, independente do DEPAC ter sido criado há 10 dias, a gente já está realizando esse encontro. Ele precisa ser realizado, precisa ser efetivado desde agora. Mas ele é um processo em construção, aberto, eu não tenho as respostas para todas as questões que foram colocadas, e não me angustio com isso, como o Cláudio falou, porque eu acho que essa construção vai ser feita mesmo conjuntamente. A gente vai ter que encontrar essas soluções. As outras ações que vierem a ser construídas, vão ser construídas de maneira gradativa e dependendo das condições. Hoje, as condições que existem, eu estou falando isso muito tranquilamente, porque essa é a realidade, as condições que existem hoje são recursos para viabilizar a construção de um programa de TV com os pontos de cultura, que será veiculado pelas emissoras da nova empresa pública de comunicação. Essa nova empresa pública de comunicação hoje tem três canais, mas no sentido público vai passar a ter dois canais. Um é a TV Brasil Canal Integração, que é a TV voltada de conteúdo sul-americano e que vai ser distribuída para toda a América Latina, já é distribuída para toda a América Latina. O fato é que ela é distribuída mais fora do Brasil do que no Brasil, mas ela começa a ser distribuída junto com o sinal da TV digital, que foi a pergunta de alguém, ou seja, em dezembro, 2 de dezembro. Em 2 de dezembro, surge uma TV pública nacional chamada TV Brasil também, que é fruto de uma união da TV educativa aqui de Brasília, que é chamada TV Nacional, da TV educativa do Rio de Janeiro, a TVR Rio, que todo mundo conhece pelo programa Sem Censura, ou talvez pelo programa Cultura Ponto a Ponto, que ela produziu agora. Essas duas emissoras, que são hoje ainda de duas empresas diferentes, a TV Nacional aqui de Brasília é da Rádio Brás, a TV educativa do Rio é da SERP, a Associação Roquete Pinto, Educativa Roquete Pinto, que gere, que administra a TV educativa do Rio e a TV educativa do Maranhão também. Então, a partir desses três sinais somados, vai se criar a base do que vai ser a nova TV pública, e aí não só mais uma TV pública localizada, ou seja, daquele estado, não é só do Maranhão, não é só de Brasília, não é só do Rio de Janeiro, não é só de São Paulo, é uma TV nacional, e por isso TV Brasil. E essa TV Brasil, que surge com os sinais de Brasília, Rio e Maranhão, já em 2 de dezembro, essa é a previsão inicial, se amplia para um sinal em São Paulo, porque o Ministério das Comunicações designou um sinal para essa TV Brasil em São Paulo também. Então, ela começa em 2 de dezembro, ela está prevista para estrear em 2 de dezembro a partir dessas quatro cidades, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão. E, gradativamente, outras TVs educativas estaduais vão se conectar com essa TV Brasil nacional. Então, vão passar a exibir a programação dessa TV Brasil e vão ser uma espécie de, não vou dizer sucursais, mas de correspondentes da TV Brasil, afiliadas, como se fala mais comumente, afiliadas dessa TV Brasil. É porque tem o sentido da afiliada plena que eles estão olhando, que é uma outra que depois eu posso voltar a falar, afiliada plena que exibe toda a programação, afiliada que é mais parceira, que exibe par da programação, mas, enfim, o fato é que ela vai exibir parte da programação da TV Brasil. E estuda-se também a possibilidade das cidades onde a TV educativa estadual local não quiser se afiliar, porque isso é uma atitude voluntária, não é obrigação de ninguém se filiar, existe a expectativa de que se abra um outro canal, um outro sinal para a TV Brasil. Isso não está totalmente definido, mas existe essa possibilidade. Ou seja, o fato concreto é que, até o momento, a gente não tinha uma TV pública de abrangência nacional. E, a partir de 2 dezembro, teremos. se ela começa em 2 dezembro em 4, 5 ou 10 capitais, a gente ainda não sabe porque o processo está em construção. Mas o fato é que ela vai existir e ela vai ser mais nacional do que qualquer outra TV educativa é hoje, salvo as exceções dos programas, mas não a TV dos programas, da TV Cultura e da TV Educativa do Rio de Janeiro, que, em geral, são veiculadas para todo o Brasil. Mas a TV não, são programas. Então, a abrangência disso que a gente está discutindo aqui, da construção desse programa de TV, a gente está falando da abrangência e da visibilidade, da veiculação, da informação, das expressões artísticas em âmbito nacional no Brasil, fato que, até o momento, não existia. E aí, é importante dizer também o seguinte, eu acredito, não tenho como garantir porque eu não sei o que vai acontecer, mas eu acredito piamente que, se a gente construir esse programa de TV, que pode ser pequeno, pode ser 26 minutos e não é nem diário, é semanal, a ideia é começar semanal, pode ser aparentemente pouco tempo, mas se a gente construir uma dinâmica de produção aqui, utilizando ou os acervos já existentes, ou a entrada ao vivo via webcam, ou o registro dos eventos que a gente vai continuar fazendo, como é o caso da própria teia, dos jogos indígenas, vamos pegar aqui que 60 pontos produzam 5 minutos por mês, são 60 pontos, 5 minutos são 300 minutos, 300 minutos são 5 horas, ou seja, a gente está falando de 5 horas de programação dos pontos de cultura para esse programa, além disso, a partir do processo de parceria com outros centros de documentação, bibliotecas, internet archive, secretarias de audiovisual, secretarias de audiovisual dos estados, Ministério da Cultura, enfim, outras parcerias que a gente puder mapear, fazer um detalhamento de tudo o que existe, nada nos impede, e ao contrário, nos estimula que a gente faça uma consideração de chegar e falar, olha, nós começamos esse processo de articulação, não dos pontos de cultura, porque os pontos de cultura já estão se articulando, independente do audiovisual ou não, já existe independente de ser ponto de cultura ou não, mas independente disso tudo, o fato de a gente já conseguir provar para muita gente que está doido para que isso tudo dê errado, que está doido para que a gente saia desse encontro aqui na segunda-feira completamente desconectado e não conectado. Então, se a gente conseguir provar o contrário e colocar um programa de 26 minutos semanal no ar e mais, e digo mais, um programa que quando entrar no ar as pessoas vão querer assistir e vão comentar e vão refletir e vai fazer um estrondo, porque vai começar a pautar a mídia comercial, os outros programas, porque não só pelo conteúdo, porque o conteúdo vai ser a força maior, porque é toda essa riqueza que a gente sabe que existe e que nunca aparece, porque é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma riqueza de conteúdo que historicamente a gente vive brigando e reclamando porque a gente não vê na televisão, porque a televisão nacional prefere privilegiar o ratinho do que a expressão cultural de qualquer um dos pontos de cultura que está aqui. Então é disso que a gente está falando. A gente está falando de abrir um outro espaço, criar um novo paradigma dentro da televisão e dentro da comunicação. Se a gente conseguir provar para eles que querem que a gente dê errado que isso é possível, eu tenho certeza. As nossas demandas para uma série de arquivos, de documentários, de curtas e de outros programas, sejam eles infantis, sejam programas educativos, enfim, de animação, pílulas, uma série de outras produções, eu tenho absoluta certeza, pelo menos, essa é a minha convecção e essa é a minha aposta pessoal. E por isso, digamos, minha e das pessoas que estão no DEPAC hoje. Do Henrique, da Janaína, do Manuel, do Jefferson, da Dausman, eu não sei porque eles chegaram agora de estagiário, nem sei se eles sabiam que era nisso que eles estavam se metendo. Mas, imagino também que sim, mas essa é a aposta de que a gente vai construir um novo cenário de produção audiovisual mais democrático, conectado com a realidade, a realidade real do país, e não com essa realidade ficcional que muitas vezes é só ela que aparece na televisão. Eu acabei, na verdade, fazendo mais uma avaliação política do que responder algumas questões, mas é porque eu achei que era um momento importante, porque a gente está num processo, no início de um momento importante, que é esse encontro, mas não vou dizer no início, porque eu acho que a gente não pode se arvorar início de nada, a gente é só um ponto de um caminho. Mas, num ponto de um caminho que está sendo encaminhado e trajado por muita gente há muito tempo atrás, mas que hoje, pelo momento histórico e de possibilidades reais, concretas, que estão nas nossas mãos, é um momento importante da gente ter aquilo que eu falei, que eu acho que é dedicação, paciência e solidariedade com o que a gente está se propondo. E, claro, isso não, eu não estou querendo dizer isso, isso não elimina nenhuma das considerações críticas e reflexões que a gente tem que fazer, mas eu só queria deixar, estamos num momento importante de um processo em construção, aberto, e que a gente não tem as respostas. E só a gente não tem as respostas, porque ele começou, no caso específico, do ponto de conexão que eu falei dentro da empresa pública agora, há poucos dias, mas porque está tudo mudando. Porque a empresa, a TV pública ainda nem surgiu, a diretoria da nova empresa pública nem tomou posse. Espero que, quando eles tomarem posse, tudo que eu esteja falando aqui, eu continue falando. E eu acho que vou continuar falando e todos nós vamos continuar falando, porque a diretoria que vai tomar posse é uma diretoria que está conectada com todas as questões que a gente está colocando. mas é só para dizer que nem a diretoria tomou posse, nem a TV começou a existir, a revolução que o Claudio chama atenção para a internet ainda nem iniciou de fato, nem iniciou de fato, a convergência tecnológica nem chegou, a TV digital está prevista para a Boa de Dezembro, mas sabe-se lá quando ela vai se efetivar na vida do cidadão comum que liga a sua televisão quando chega do trabalho em casa? Ou seja, é um processo em construção, porque a gente está construindo esse processo e porque o momento da comunicação está mudando. Então, se isso, fazendo as palavras do Claudio, eu proponho que nos tranquilizemos sem perder o olhar crítico e focado no que precisa ser feito, mas sabendo que as soluções surgirão a partir desse processo conjuntamente. E aí é por isso que tem uma das mesas aqui e uma das questões que é é a questão de se trabalhar colaborativamente. Por quê? Porque a colaboração é um princípio de resolver problemas complexos a partir da contribuição de vários. Esse é um problema complexo que a gente tem na mão. E é por isso que o sistema ideal para vencer esse desafio é a colaboração e o compartilhamento. Se fosse outra maneira, talvez não se resolvesse. O objetivo desse portal é que cada região do país centralize ali a sua cinemateca. Então, para sair daquele processo onde você tinha a Cinemateca em São Paulo e no Rio de Janeiro, que é a luta, inclusive, do lado de Percatário de Brasília há anos, da criação da Cinemateca de Brasília, era criar a Cinemateca de Minas, era criar a Cinemateca de Pernambuco, da Bahia, e tudo isso está conectado via internet. Então, assim, acho que vale a pena buscar essa informação que eu acho que o povo deve estar sabendo sobre isso, que pode contribuir para o processo de construção desse acervo, dessa TV ou dos pontos de cultura, seja com dinâmicas de pequenos cursos de restauração e manutenção de obras, que eles fazem, inclusive, se disponibilizam gratuitamente, como até ajudar a estruturar esse projeto maior que possui a cinemateca. todas essas questões depois vão ser repassadas, sistematizadas, a gente vai ter uma equipe que vai pegar esse trabalho, a gente está anotando questões, mas a gente vai repassar tudo isso que foi falado para que isso não se perca, a gente vai construir ambientes e vários desses pontos, eu peço desculpa realmente, mas vários desses pontos que vocês me perguntaram, eu vou voltar a responder, eu só queria propor que, para a gente continuar com a programação, são 5h20, a gente saia em 10 minutos, façam uma pausa para o café, para o lanche, e volte, são 5h20, a gente volta 5h30, para a gente conseguir finalizar o dia não muito tarde, até porque hoje é um dia festivo também, à noite tem uma festa que o Chico Simões da Invenção Brasileira está oferecendo a todos nós, então, para a gente poder conseguir cumprir com isso. tá?